Mandei de novo? Mandou de novo? Aham Vai Nada Mandei Seu origin tava aberto agora há pouco ou não? Tava, deixa eu reiniciar É, reinicia, porque todo mundo reiniciou, daí resolveu, né, o Macau? Uhum Ah, não, apareceu aqui no Orge, na verdade Ah, aí, aí Ele apareceu no Orge Ele aparece no Orge Tá bom, Marquinha, tá bom, entende? Vamos ver aqui, então, qual foi o mapa que a gente tava jogando, Marquinha? Funcionou super bem lá Recente Cobra, achei É, isso Só que tá, tá cheio lá Vou tentar, né Peguei um pouquinho Tem o Sudamérica também O Sudamérica é meio bom Só que ele tem o Fogo Amigo Melhor sim, Fogo Amigo, né? Você tá no time, você me mata o tempo inteiro É Ainda mais que o Nat, né O Nat é perigoso É isso aí Aham, eu quero ver Marquinha salvando minha vida O Nat, eu entrei numa partida, Marquinha já tava 2x8 Não joga, não sei quanto tempo Fiquei 6x2 É 2 vitórias e 8 derrotas Então eu vou de médico Só para salvar a Marquinha É, mas depois eu peguei um tanquinho lá e ele ficou chorando aí É, ele ficou no fundo do mapa, Nat, jogando bombinha lá na frente, eu vi se ganhava um kill O Kretak nem joga bomba Incrível, Marquinha Tá em quewee aqui, tô esperando, tá em 3 pra mim É, o outro hardcore tá vazio também, por caramba Ontem entrei em Destiny, sabe? Fiquei primeiro em 2 partidas Ah, sim? Rebentei, a primeira partida tá um pouco rusty Mas depois... Joguei umas 2, hoje fiquei em primeiro também Eu tô jogando com aquela Anti-OPD e com aquela Uriel's Gift Essas 2 armas Queria tentar pegar esse... Ganhei um exotic, mas não peguei ainda Essa arma que você fala de Hankann Qual? Crimson? Sim, da Crimson Ah, eu não sei se ele é bom PVP não, verdade Não? Eu acho que a da Raid é melhor Tengo lá da Raid, tenho isso Ah, da Raid você tem? A Raid Kano Uhum, sim Então essa aí é melhor Já foi pra você, Chagal ou não? Chagal ou não? Não, pra mim tem Q3 Ok Ah, eu não sei se ele aparece quando tá jogando pra todo mundo entrar de uma vez só ou não, eu não lembro Não sei Eu acho que todo mundo tem que ficar com a língua O Macau, você vai pegar o Dash ou não? Não vou cara, eu achei que tá meio caro ainda a versão de PC Ah, tem que pegar já com as DLC Então, mais caro ainda, né? 300 pontos Ô louco, velho Ô louco Ô louco, meu É, é bem isso A versão standard tá 200 Nossa, cara, teve uma promoção esses dias atrás aí, tava tipo, 125 reais, você completou, né? Ah, então, 259 eu acho Ah, aí vai ser foder Ah, aí já tá roubando, né? Isso é danado Uhum Daí deve comprar o bate-fio de novo De novo, dois Ah, o BF, eu tava falando pro Graçade, eu comprei hoje, tá em promoção, esse premium aqui Ah, mas você já tinha o outro? Não, ele comprou completo Não? Não, completo, eu paguei 69 69 Quanto? 69 Ô, barato pro caralho E eu acho que se for contar os dois, eu acho que paguei uns 100 reais, quase Ah, então Não, acho que é mais ainda Ah, sei lá Acho que foi mais Esse aqui, esse aqui eu comprei, não, Nath? Você comprou aí pra mim, não lembro Não, você comprou esse É, esse eu comprei, né? Sim, porque eu não tinha suficiente no momento Comprei o regular Aham, verdade É, comprou aquele criou lá Criou Aí depois eu comprei o premium depois Eu gastei, acho que muito mais do que isso Paguei o jogo do lançamento, eu peguei Custava 180 pau, acho Parece que vale a pena porque é Battlefield, não? É, agora foi de uma franquia que você joga há 3 anos, não é, velho? Sim Sim, bom, vale a pena Mas eu ainda gosto mais do 4, viu? Vamos ver, não sei Não ficou melhor agora? Não, não, ficou bom, mas eu gosto mais do estilo de jogo do 4, por causa das armas e tudo mais Mas esse aqui é animal, né? É, tem muito Tava jogando uma missão hoje aí que eu nunca tinha jogado Dentro de um porto e aí você tem que chegar de um lado no outro e você tem que ir tomando as bandeiras uma a uma em fila, cara Ué, puta animal, cara Ah, esse tá lá na anterior? Não, do multiplayer, tem não sei quantos modos agora, cara, tá legal pra caralho Sim, deixa eu ver Em vez de ser um captura de flag regular, é um captura de flag em linha Só que você não tem obrigação de tomar a primeira e ir pra última que é em linha Você pode, tipo, cair de paraquedas lá na última e ficar roubando a última Aí os caras voltam pra defender a última, você rouba a primeira, vende, fica puta zona, cara E se você ganha ponto, você começa com menos ponto do que os caras Os caras que estão defendendo tem mais, acho Sim, né? Bem legal E esse mapa que a gente pegou, ele tava chovendo, era de noite Me lembrou o código antigo do mapa do navio lá Tá num porto e... Aí eu acho que tem alguma coisa lá de... Os navios a vapor lá escondidos dentro de um porto Então dirigível Aí tem que ter cuidado com a marquinha, ok Que vai pegando a bunda dos homens, fazendo coisas raras, todo o muro Sim, sim Inesperado Marquinha Marquinha Gosta que vai cutucando na bunda, né, Nacho? É, você tem que ter cuidado, né Ninguém tá olhando, ninguém consegue ver nada e você vai dar nada Mas e os caras não querem sair seis não pra gente poder entrar? Não, mas aí, acho que deve ter que acabar o mapa já é E eu achei as partidas um pouco mais rápidas do que eram, Nacho Eu fiz uma partida hoje aí e gastou 20 minutos essa partida, geralmente ele gastou uns 35, 40, né Sim, com uma hora aí dentro Eu acho que pode entrar Acho que dá Era assim, né? Se alguém... Se um amigo tem o prêmio Dá pra jogar com ele Sim Mas o... Mas o Nacho não é prêmio ainda? Não Não, ele não... Não jogou muito esse jogo Depende do dia se dá pra jogar A maioria das vezes no final de semana, a maioria das vezes ele é beirado pra jogar Se tiver alguém com prêmio Hoje eu não sei se tem esse apoio Não, aqui estamos nós três com o prêmio menos ele Então deve dar E o Macau, você comprou onde? Você comprou na Origin mesmo? Por esse preço? Sim Ah, então, Nacho, deve estar numa promoção aí o Season Pass também Então, acho que o Season Pass a 59 lá Reais? É Sim, então vai dar tipo 20 dólares pro Nacho Ah, sim, sim, sim Ah, dá meu filho Se não dá, se não acerto E aí vale a pena, 20 dólares desse jogo Sim Igual agora será o novo patch de Stab Citizen Proximamente vão arreglar todo o tema de lag e troca merda As coisas novas A hora que estiver bem afinado eu vou me interessar em ter um Esse jogo cara, tava vendo... Ô Macau, olha só A hora viu, Nacho, que ficar tudo pronto eu vou querer um, tá? Tá todo gravado Se é que você me entende, viu, Nacho? Sim E assim, não vai me comprar nave merda, hein? Não, não, Gasto Por isso que eu vou trabalhar amanhã, Gasto Para poder comprar-te um No Elder Scrolls Online eu fazia isso com ele, Macau Ele fica mexendo no meu saco pra eu jogar Aí eu peguei o jogo e comecei a jogar com ele E eu não tinha cavalo no jogo Porque... Era caro e você conseguiu o gold e demora pra caralho Aí ele comprou um cavalo pra mim, né? Aí eu cheguei assim, pô, é bem essa cor que eu não gosto Ah, que cavalo merda, nem corre Imagina eu mexendo no saco Agora mesmo, porque eu não corri essa merda Eu o tempo todo reclamando O cara ganha e fica xingando Vamos jogo, maldito Olha Oh, mas Fildi... Deve estar vendendo o record de Marquinhos, por isso Então fica, vamos colocá-lo com gente nube, gente merda Está fazendo uma ultra-búsqueda É toda culpa da Fildi Eu acho que é porque nós somos quatro Aí ele vai querer colocar o pelotão inteiro junto Por isso que está... Demorando É, valeu E eu peguei o servidor cheio também, né? 65, né? Ah, mas isso... Isso se cria solo Não? O pelotão Se faz como um pelotão novo 65 não, estou ficando louco 40, 40, cara Quantos players são mesmo, Marquinhos? 64 Ah, é 64 Caralho, gente E o Marquinhos, explica uma coisa Ah, é lindo Ô Marquinhos, explica um negócio Com 64 players, como é que você consegue ficar em último? Entrando para o último do servidor, né? Ah, essa foi boa, né? Não senhor, quando eu entrei estava jogando Entrei no meu nome Eu tinha acabado de jogar, Cláudio Aham, mas deu tempo que você morreu 8 Então é que eu nasci e já morri, né? Estava só treinando Ah, entendi Treinando o quê? Sangrar? Treinando morte Ô, ô Macau, você tem o Rainbow Six? Tenho, cara Então, acho que é terça-feira ou o Nacho? Hum Vai liberar um modo de zumbi no jogo Não Ah, esse é o Tarawana Não sei Deixei baixando o meu hoje aí de novo Mas que pouco jogo é esse? Eu acho que eu tenho que instalar o todo no meu... Sim, eu também É... Rainbow Six, Marquinhos Ô... Siege Esse jogo eu tô meio naquele período de frustração, sabe? Que você joga, no começo você apanha, apanha, apanha Ele é assim mesmo Ah, então o Cláudio, mas é a terceira pessoa, né? Ou tem em primeiro versor também? Não, cara, é o... Rainbow Six, não é o The Division Então, mas é do Tom Clancy, né? É do Tom Clancy, mas o Tom Clancy, ele é uma... Mas esse... Esse que você tá falando, Marquinhos, é o Ghost Recon, que é em terceira pessoa Rainbow Six é em primeira É em primeira? É que não... É... É que é o Tom Clancy que eu pensei que era E é legal, cara, porque... É... É por turno as coisas, né? Primeiro... Primeiro... Por exemplo... Você começa defendendo uma sala com um refém E o outro time tem que entrar e matar o cara Hum... Aí eles tem que fazer isso acho que três vezes, não? Não sei... Me lembro Sim, mas eu adoro o The Trek Eu vou dar uma olhada aqui no... Ver se acha um... É animal, cara É da Ubisoft esse jovem Entra num canal aí que é muito foda, cara Um tal de AbubuTV aí, que é incrível Os maiores youtubers do mundo Não sei... Tem como... Contém em média de 39 views por vídeo É um monstro Mas lá se entrar e colocar o Rainbow Six você vai ver lá Tem bastante É... Vamos pra mostrar quanto minu vídeo tem de views Não tem UbubuTV Tem UrobubuTV É Gassade Se escreve Barra Gassade Barra Gassade é no Youtube Youtube.com.barra Gassade A Criança devia ter mudado isso a muito tempo, João É isso... Enquanto o Abubu for vivo vai chamar a AbubuTV Se alguém está jogando, eu quero saber quem está jogando Eu sei O Macau... Macau está jogando Está jogando Você já entrou, Macau? Não 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 Tá todo mundo em menu aí Aham, tá todo mundo aguardando aqui É... Se você enroscar muito aí Nós vamos procurar um servidor vazio E vamos fazer ele ficar cheio, né? É... Pra mim... Pra mim aqui no menu Aparece que o Nacho está jogando Tipo... Aparece escrito jogando só Ah... Se não... Pra mim também, não sei Ah... Quase que aparece todo mundo em menu aqui pra mim Menu, 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 menu Pronto Pronto Eu acho que o servidor vazio É que esse servidor foi muito bom pra jogar, cara Eu achei Deixa eu ver se tem um... Tem um que é hardcore aqui Vamos ver se tem um Cês... Cês... Cês sentiram muito a diferença do hardcore pro... Pro normal? Nesse... No... No começo, sim Sinto certo, cara Eu sinto muito Demasiado Jogando com o Sniper Pode ser um gringo? Ah... Pera aí... O Marquinho... Deixa eu procurar aqui Tem o NGW Mas uma coisa que eu gostei de cara aqui, velho É que parece que o soldado não pesa mais 200kg Não... É... É... Porque naquele Battlefield antigo... Aquele do Vietnã lá... Como é que era o nome? Do Vietnã? Ou... Battlefield 2, né? Ou... Bad Company Bad Company Bad Company... O cara parecia que pesava 400kg mesmo Pelo amor de Deus, cara Mas sabia que... Tem um negócio que regula esse negócio Campo de visão Ele corre mais E parece que dá a impressão Que se corre mais E corre... Menos É... Se acelera ou não Mas é por causa do campo aberto da câmera Que cê fica com... Cê fica ao fundo do corredor olhando É... Daí se cê aumentar esse campo de visão Parece que ele corre bem mais rápido do que... Que cê diria Ó... Eu achei... Eu achei um monte de servidor aqui... Brasileiro aqui... E estão todos lotados... Lotado mesmo... Nenhum deles é Hardcore... Como é que procura por Hardcore aqui, Marquinhos? Coloca 200% aquele esquema? Só digita Hard... Tá... Agora acha por Hardcore? A maioria já aparece... Já... A maioria já aparece... Porque antes não aparecia, né? Não... É... Tá tudo cheio... Só uns dias... Que... Que foi, Nath? É... Não tem nada que fazer esta gente... Tá tudo cheio... Estão todo mundo chorando para si... Eu... Estão cheio... Sim... Sábado à noite... É... Porque... Antigamente... O negócio não saía, né? Hoje em dia todo mundo é que... É gente... Chovendo ainda. Tá chovendo? Pra mim não. Aqui tá chovendo. Oh, eu não achei esse vídeo de ter aniversário. Como é que é? Do Rainbow Six? É. Eu saí na busca aí do meu site. Então, eu vi aqui tem um monte de jogo mas não tem Rainbow Six. Então, não tem o search aí no site? Do Youtube? No canal do... Debaixo do nome do Abobu aí? Tem. Tem. Na verdade eu não dá. O Juncarinha me mandou uma mensagem num vídeo que eu fiz sei lá, 3 anos atrás. Falou assim, bom, finalmente eu encontrei na internet um vídeo que explica realmente como se virar lobisomem no Elder Scrolls. Muito obrigado, não sei o que. O cara escreveu 10 mil linhas lá. Deve ser viado. Não, não. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É que eu nem lembrava do vídeo. O cara finalmente encontrou, né? Puta merda, ele deve ter procurado pra caralho. O vídeo tá lá 3 anos. Pô, eu acho que eu vou cancelar isso aqui. Procurar outro servidor, hein? Tá demorando muito, cancelei. Ô Marquinho, eu acho que eu vou te promover a capitão aqui da parte. Não sei se dá pra fazer isso. Acho que não. Não sei também. Mas acho que se eu der play aqui, será que não vai? Todo mundo consegue dar play junto? É, o problema é que a gente não sabe onde você vai entrar. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou tentar esse aqui, mas tá bom. Tem OK, mas não sei se tem OK. Apareceu aqui, dá ENTER. Entra aí, entra aí. Entra aí, todo mundo se aparecer lá. Estamos em Loading Game. Hum, não. Pra mim, entrar... Entrar. Não, hijo de puta. Peraí, entrar no jogo é uma partida disponível no seu grupo. Server? É, também fui desconectado. Eu não consigo conectar em servidor gringo mais, cara. Não sei porquê. Eu não posso conectar em pass. Tenho que pegar em pass. É, não acontece nada na hora que eu clico. Não? Tudo bem. Então, vou tentar outro aqui. É, cara, que merda é isso, não? Apareceu de novo, aí. Vê se vai rolar pra vocês. Hum, não. Você não conseguiu, Macau. A hora que eu entrar, vai em cima do meu nome da direita, vai ter um replay. Ah, não conseguia. Falha eu entrar no servidor. Pois isso saiu do jogo. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar leave party aqui. Vocês quebram essa party. E... Aí eu vou tentar entrar no servidor sozinho e vocês tentam entrar no meu nome. Como é que eu saio da party aqui? Clica no seu nome da direita. Tem três pontinhos aí, Redsenses. Aí você clica e dá leave party. Ah, tá. Espera um pouquinho pra ver se eu consigo entrar. Mas se eu entrar, você entra no meu nome. Tem um play do lado. Qual é esse Revolution que eu tenho que pegar, supostamente? Não. O Revolution é com o jogo base. Tem que pegar o Season Pass. Oh, Marquinho. Entra você no servidor pra ver se eu consigo entrar. Cara, eu não consigo entrar sozinho nunca. Não sei por que. Deixa eu ver aqui. Hum... É, eu vou entrar no... Um... 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 Não, no marquinho E aí a hora que eu entrar, o Macau clica no meu nome Eu acho que eu tenho o marquinho aqui na minha lista É, eu tô em Q1 agora aqui Tentei entrar e não sei por que, aí me deu Ó, o que tá aqui tá abrindo já Vamos ver Fila de prioridade premium Beleza É que se eu dou, os caras já me conhecem e já tem prioridade Ah, entendi, marquinho Tá aqui, pare É só isso, tem que ser surdo, né, cara Deixa eu ver aqui quanto é esse negócio É o Season Pass, né, Battlefield 1, Premium Pass Isso É o Premium Pass É Premium, né, Premium Pass Isso, Premium Pass Você encontrou, Nath? Sim, eu encontrei lá no Horizon Quanto traz? 16 Mais barato do que 20 O Macau não entrou ainda Não, agora entrou Agora tá carinhando Vou esperar vocês entrarem É, aqui tem... Tem barco, tem barco Tentando entrar no nome do Marquinho Se eu não sei o Macau comigo Só comigo acontece esse erro Que eu fico na espera E o jogo começa a dar loading E me dá um erro de network E eu não consigo entrar E é só no Battlefield Tá acontecendo? É, toda hora acontece Tem hora que sim, tem hora que não Não sei se é meu roteador que eu preciso atualizar Só porque ele tá ligado ali há uns 6 anos Eu nunca mexi Qual o esquadrão que é? Ah, eu tô no seu, Marquinho Hotel, né? Ah, você já entrou, já, tá aí já Que tal, esse Nublox Acabou de sair? Eu sair? Acabou de sair Cria um esquadrão você, Marquinho Chocada, velho Não, só pra começar Se tá todo mundo entrar, né? Tá, mas cria um esquadrão você Daí a gente vai caindo direto no seu esquadrão, Zé ou ela Então tá bom, calma Relax Vou virar aqui Chega Acho que não dá, já tá até o limite já Deixa eu sair pra ver Ah, tem aqui Ponto, criei Eco Pelotões Eco Eco Cujoditi Que isso? É, não lembra da novela? Eu não vejo novela, Marquinho Ah, não sei se é verdade Essa você assistiu Certeza Cara bobo Essa eu assisti Eita Não, o Macau joga no mouse, né? Então ele é mais fácil Eu jogo deitado no sofá, no controle Ok Caralho, dano Esse cara tem tanta granada O problema do Marquinho é que o sumo entra no time que tá perdendo Ah lá, deu erro de conexão pra mim Ué, e é servidor brasileiro ainda Saco Re-inicia, reinicia Toda vez, cara, eu passo por essa situação Merda Ah, você é velho, né? É Não sei, cara, só porque eu tenho uma 460 GTX 460 Minha placa de vídeo é aquela desmovida Além Nossa, caralho O Nacho já deve estar entrando O Nacho já deve estar entrando É só eu aqui no rosto, que coisa Ah, então por isso que estou morrendo fácil Eu tenho que ficar protegido do Nacho? É Cara, me olhei de como a 460 foi Olha que caralho Se nem sair do direito da bala já leva uns pipoca na cabeça Nós estamos perdendo o objetivo do Nacho Meu Deus, cara Esse mapa eu não gosto de jogar esse mapa Caralho esse mapa Eu não conheço nada Estou mais perdido É Não, não Eu preciso de você, camarada É as suas escolhas Esse mapa parece com a operação Locker Ah ninguém me revive? Cadê os lazarentos agora? Nadie médico, são todos uns putos Tengo que ir com o Marquinho agora Marquinho campeão Atrás Camilo, atrás Vamos deitar ali Tranquilo Marquinho Tranquilo que eu estou aqui Eu estou aqui Quem está vendo de longe acha que é outra coisa que você está fazendo com ele Quem está vendo de longe acha que é outra coisa que você está fazendo com ele Eu estou aqui Eu estou aqui Está me indo a morar Será que eu estou com a Ubisoft aberta? Ah, ah, não. Ah, caralho. Não dá pra ver esses caras tão longe. Pior fui eu que tava de médico, eu achei que tava de sniper, Macau. Eu puxei a bira pra enxergar o cara lá longe e a birinha parou aí. Nós estamos perdendo o objetivo de Atlus. Não há reglas aqui, não? Nunca. Mas nunca te metas comigo a sniper. Jamais. Ah? O que aconteceu aí? O cara morreu. Eu quero dar um desespero a hora que você escuta um maluco gritando atrás de você que você sabe que você vai tomar uma espetada. Alguém tem munição? Nós perdemos o objetivo de Atlus. Todo mundo tem. Está acabando. Está acabando. Preciso ver. Tem um. Tem um na es... Ah, na preta toda tem um. Peguei. Peguei mais um. Peguei mais um. Ah, está tudo camperando na esquerda ali. Ali dentro. Pois é, vamos chegar até lá. Vamos ver se conseguiu jogar. Aí. Ah. Ah, não. Você me reviveu em cima da granada, velho. Ops. A gente revive de novo na próxima granada, ele vai esperar um pouco. O Nacho não protege nós? Ele vai salvar um cara e me matar. Você tá do que Marquinhos? Eu sou de assalto também? Tô de médico. Nossa, levei um balaço agora aqui. O médico que não cura. Ora, eu tô de todo mundo aqui. Tô morrendo só pra viver os caras aqui. F***! O que eu fiz, cara? Tive um replay aqui. Me joguei entre dois caras e não... Não fiz nada, me quede olhando. O cara não morreu, cara. Oh, esse cara não sai dali, velho. Tem uns vozes ainda na tarde? Não, eu tô no cujo aí agora. Oh, caralho. Pass para nós. Atrás, 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 atrás. Vamos para a ser. Vamos perder o objetivo de todo mundo. Tiro. 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 Aperte! Aperte! Temos um golpe deeredo! Porém, tem que matar ele primeiro! Quero ser um dano. Qualquer um trabalho, que você não fez isso. Nós temos perdido o Objetivo Apple. 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 3 metros, não me revive, filho de puta. Ele nasceu lá na puta, que pariu de novo. Caralho. Ele nasceu! Oh, caralho! O cara só esperando ali. Caralho! Muito ruim aqui, eu já venho. Aqui, mano. Erste Hilfe. Eita. Não, não. O que é isso, cara? Como que o cara não muda? Não é nada, não é nada 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 Fala 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 É o último O que? É o último Agora, vai lá Agora, vai ficar tranquilo, hein? André, vai ficar tranquilo O que? Tá usando a banheira? É, teu microfone fica meio estranho, cara Meio espacial o som, assim Parece que tá próximo da boca Parece que tá meio longe, sabe? Deve estar lá junto com o carro lá do Space X Deve estar lá junto com o carro lá do Space X Ah, tanto mortos Melhorou? Ah, tá bom, mano, tá bom É, compra um headset novo aí Caralho Caralho Caralho, eu que tô tentando entrar nesse servidor Não consigo Não conseguiu? Mesmo problema Aham 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 Nós temos tomado o objetivo, Edward. Ela é tão plana que você consegue ver seu cachorro correndo por quatro semanas. Se ele foge de você, você vê ele correndo quatro semanas seguidas. Caralho, quatro, senhoras? É tão plano que é o show, você olha de uma ponta a outra e enxerga lá longe. Engraçado. Você joga no controle ou no mouse, Marquinhos? No mouse. Ele deve jogar no bongo do... Não entendo minha cota. No mouse, é verdade. Um ratinho, um ratinho mudando. Ele faleceu só porque a placa de vídeo dele ficou três vezes mais potente. Três vezes mais potente que a minha e tal. É, é a potência da placa que tá fazendo a diferença. Só que a minha carrega o jogo. O último objetivo, Edward. É, então. Só que até você conseguir ver um cara nessa placa aqui, você já morreu. Olha. O Marquinhos começa a enxergar o inimigo a cinco metros. É, essa placa não tem definição boa. É no renderizo o cara de longe. Nem de perto. Nem de perto. A tela fica tudo em formato de pixel. Tudo com as guardinhas. Parabéns, Marquinhos. Parabéns, Marquinhos. Tem uma negra tão magra na empresa lá que o judio fala... Se você não comer direito, quando você estiver de frente, parece que você tá de lado. E quando você tá de lado, parece que você foi embora. Meu Deus do céu, eu não consigo. Fica dando esse erro maldito. Eu tô pesquisando aqui. Vê se acha alguma coisa. Ah, eu achei outro dia um negócio aí, mas resolveu nada. Comprar um PC novo, resolve. Porra, entenda entrar em um outro... Outro cerro pra agraçar. Eu vou reiniciar a máquina. Não quer trocar do PC com o meu? Não, eu acho que é com o meu mesmo. Prefiro largar um monte e jogar pelo fim. Porra. 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 Quem que entrou? Quem que saiu? Porra. Ah, então vamos falar mal dele agora. Aproveita. Tá, tá todo gravado, Marquinhos. Ah? A Nath é a primeira a falar. Ah, o Sergio é uma bosta. Menos mal. Agora... Ah, só sabe jogar FIFA. Ah, é ruim. Um pra caralho. É... Diz que se não fosse ele no time... O time não seria o que é hoje. Não, não. Eu sou eu só. Só contra o mundo, Marquinhos. Solamente eu. Ah, eu achei... Ah, eu achei... Ah, eu achei... Respeita o meu amigo. Respeita o meu amigo só porque ele não tá... Ausente. Despeita. Eu não falava que eu... Mas tudo bem, né? Olha o tanque aí, olha o tanque aí. É, fodeu. Marquinhos tira a roupa, pega uma bandeirinha branca, uma cuequinha branca, tudo. Isso aí é a banana pro tanque se ele não atira. Perigoso, né? É arriscado? Foi, o tanque tá morto. Boa, Marquinhos. Isso aí. Mostra pra eles. Que a velha guarda do lado. O Nacho, hein? Abriu uma cerveja, né, Nacho? Sim, uma Heineken aqui. Aham, aham. Heineken. Heineken, não sei. Salud. E, o Nacho, só por curiosidade, qual que é a essência dessa Heineken? O que que é? Morango ou outra coisa? Oh, Heineken. Não sei não, mas é que é uma edição especial que só você tem lá, né? Ela tem uma essência, né? Ah, sim, é... Orange. Laranja. Ah, de laranja? Ah, entendi. Que homossexual, cara. Eu acho que tá tomando junto com camisinha, acho que é. Ficou louco. Não é, cara. Esse filha da puta do Nacho, ele tá tomando uma água que vem em lata e tem essência de alguma fruta. Ah. Você acredita na pô, era essa, Maca? Ah, isso tem lá fora, né, cara? É, tem lá fora, né? Lá em São Francisco, no lugar de macho. É a Campinas dos Estados Unidos. Opa, olha aí, olha aí que entrou. Ah, agora volta com o servidor. Tô tomando seu c**, Marquinho. Uma munição, quem quiser. Eu vou de médico, vou mostrar como é que o médico deve jogar. Fica para tudo, Marquinho. Nem sai do lado do Marquinho. Você vai fazer pouco pra caramba. Ó, ó, tem um carro morto lá. Vai lá viver, é legal. Vai chegar a viver o vinte de médico, viu? As partidas. O Marquinho, a diferença é que eu sou médico do hospital particular, cara. Ah, meu só possui, você só tem de... Olha lá. Caralho, 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 caralho. Já pode ir aí, tá aí. Morri. Super dry up aí. Tô indo, Ander. O Nath chega a viver. O Nath tá mais perto de mim aqui, ó. Ó, Nath. Morri. Eu não lembrava qual era o botão da máscara. Ah. Tá melhor. É o P. É pra cima do controle. Esqueci, cara. Ó, o médico... O médico passou perto de mim, mijou em mim e foi embora. Então, os caras a gente vai viver. Os caras... Preferem nascer sozinho que a gente viver antes. Ó, tem doendo. Ô, Macau, pra trás de você tá todo mundo. Direito. Mandeira aí. Não apareceu o nome, Nath. Só que eu vou falar uma coisa, minha seringa é contaminada, hein. Só que eu vou falar uma coisa, minha seringa é contaminada, hein. Só que eu vou falar uma coisa, minha seringa é contaminada, hein. Nós temos tomado o objetivo, Edward. Oh, shit. Oh, shit. Ó, os snipers vindo atirando a Delta, hein. É, e eu fui morrer. É, e eu fui morrer. Hum, hum, hum. Ah, pss. Ah, padeu. Só... Vamos ver se dá tempo, vamos ver se dá tempo. Deu. Valeu. O que é que é a munição? Eu quero, eu vou ver. F***, tem cara na direita aí de vocês. Tá vinendo. Nós perdemos o objetivo, Butter. Ah, louco, eu não tenho... Ah. Olha, eu vindo a B. Nós temos tomado o objetivo, Darth. Você prefere fazer aqui ou ficar com o gráfico lindo? O gráfico lindo. O gráfico lindo. Pra mim tá de noite mesmo, vocês não tem ideia. Nossa, ainda tá, né? Vai ser no dia. Parece que pesa 4000 kg. Não corre, filho de p***. Gorda chu. Sim, gorda chu. Gorda chu. Gorda chu. O trae o hostela chu. Tem um carinho aí, aí outro aí na... Não, me vai matar. Ai, 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 ai. Me vai matar. Tem snipers... Mais de perto. O que é de você, sabe? Aqui na frente. Partiu, ah. Tem dois na... Na direita, é. Perto de lá. Tem um tanque também. Ó, tem um carrinho por baixo aqui no corredor aqui. Vamos ver esse. Cadê do lado do next? O meu? A bandeira é C aí, tem uns carinha ali. Tá bom o tanque. Oh, não sei que m**** foi. Para mim estou tendo um pouco de like. 135. Estou acostumbrado. 135. 135 de pingas. Uuuuh. Treinticinco. 135. 135. Vamos lá no cero, hein. Seguir a horda do. Um blindado da esquerda aí. Fuera! Ventrus, descu. Ventrus descu. Não, não, não É, é, tá aí embaixo Eu também tô chegando perto Ah, morri O Sniper Hunter É Atrás, tá vindo atrás De cavalo aí We are losing objective butter Os horrores da guerra Passou um cara pegando fogo perto de mim Aqui gritando Já que é maneiro E olhinho na minha caixa de remédio só tinha um sorrisal Falei, toma aí Remédio pra dormir em cabeça o cara pegando Caralho, o tanque do caralho tá lá na bela o tanque Não está nem parado Ah, o mariquinho, ah Pô, o mariquinho O tanque lá na bela Cadê o nosso tanque? Nossa cara, tem Sniper demais aqui, pelo amor de Deus Vamos a ir à D Estão indo para qual bandeira? Delta? Delta Delta Estou indo para qual bandeira? Delta? Estou indo para B Estou indo para B Estava Tem um cara aí escondido A gente tá cercado aqui na C Tá, eu tô chamando... Eu morri Eu vi na Beta Da puta! Quem tá na Beta? Ó, na Beta tem um que eu acabei de morrer aí Sim, tem um escondido aí atrás Eles tão atrás da... Bem no fundo do mapa quase Vamos Tem um sniper aí, cuidado, pessoal Bom, quem tá indo pra B? Tá aqui atrás, Atch Já tá indo Então eu vou com você, Marquinho Ó, tem um perdido aqui, ó Tô querendo É um sniper dando uns escombros aí na frente, cuidado Sim, sim, tá... Você tem que andar por aqui Quem jogou... Quem jogou a granada na Beta? Não sei, eu tô precisando do corredor que tá vindo aqui... Por trás aqui Ó, jogou a granada aqui Ah, tá travinho Não matei Puta Matado não, matado em faca, cara Peguei o cara que tava atacando vocês aí Na B tem uns dois que entram por trás que não... É um pequeno, Igor Eu peguei um, Igor Oh, p*** Chegando por trás, na B Por trás Pela parte alta Peguei um Chegou o outro Não, cara me matou Na B? Poxa 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 Tô perdendo agora Fala, né, não Aí, Nath, sai daí, foge, foge, foge Cadê Lázaro? Ali embaixo Solve sua vida, Nath Faça valer a minha morte, Nath Ah Não, Nath Você morreu, Nath Você fez a minha morte aí Uma merda Não valeu nada 33 de vida Quedou o cara É, Crude Ele tem um Sniper Eu tenho uma merda Ele tem um Sniper, não Poxa A gente também é bem burrinho, não Cara, a gente tem que tomar a bandeira A E os caras estão fazendo... Nascendo em todo lado Poxa, eu tô vindo A, miss Vou de Sniper Por isso que a gente tá tomando um tiro Na verdade eles vindo da A e da B Da D, né Da D, né É, eu vou fazer igual a todo mundo Eu vou mexer no Gama aqui, cara Porque... Uau, até chegou mais um da B já Tá muito escuro? Uau, é pra mim, velho? Eu não tenho ideia O que vai acontecer quando eu tenho uma Sniper Ah Tá tomando o cu, cara Mó ensinando o Prado aí do carai Ah, e o HD O HD aí tá ligado também, cara Nossa, velho Quase não vejo, cara Ah 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 Eu achei que tava muito claro nesse escuro, muito brilho, nem qualquer iluminação, uma luz, mas atrapalhava. Tô vendo aqui quanto é que tá de latência pra mim. Tá bom. Ah, caralho, guarda que tá matando. Vai passar, hein? Eu não sei. Tem uns trozos da B, tem dois perdidos. Como eu não o mate? Tempido. O que eu ativei aqui, gente? Tá aparecendo um monte de coisa agora pra mim aqui na tela. Já mostrou. Se não ativou é um negócio de informação lá pra ver. É, é. Fica um monte de informação na direita. É, é. Ah, desativei. Tudo bem. Quem que tá aqui é o Marquinho, então com ele não é boa ideia nascer não. Deixa eu nascer com o Nacho. Ah, vai ser pior, hein? E eu nasci com o Ander. Não sei como é que você conseguiu nascer comigo, porque quando eu tô levando vários tiros não deixa nascer. Eu nasci com o Macau. Eu joguei uma caixa de remédio na nuca do Macau pra ele ficar bem. E eu joguei munição. Boa. Vamos pra F, vamos pra F. E aí. E aí. o Ah... Fui indo pra ele lá, hein? E aí Puta que pariu Tá atragando Ah, bomba de fio E aí Não gosto, hein Ah, morri com um tanque Tá morto, Gassad Tá morto, Gassad Na frente, atirando aqui Não, Macau, você salvou a vida dele Eu atirei na sua bunda Ah Deixa eu olhar, errei dois tiros Ah, nem fodendo, cara Morri aí, no Atrás de vocês, o cara do cavalinho Caralho Achei ele com 30 divisas Vai, médico, vem, médico Caralho, que médico Caralho Marquinhos, reclamando Se ele quer pagar o plano de saúde Fica assim, Marquinhos Joga um monte de remédio, os caras não vem Não, não, não Não, não Busquei um médico sem fronteira, Marquinhos É, você tá com um médico cubano Te curando, é isso? Que nem o que? Vai jogar remédio, tudo alterado Do guarda-feira, só de raios Que merda Nós estamos perdendo o objetivo de frente Ah, eu vou morrer Que boludo, mano Que mal Ah Onde vem descer aí, Marquinhos Oh, cavalo Eu não sei, mas qual é o botão de me livre Que pariu É porque eu jogo tanto Destiny, cara Os botões são todos ao contrário Nós estamos perdendo o objetivo de frente Completamente perdido Se der tempo Ah, não deu tempo O tanque do carai Que tristeza Estamos atrás do Marquinhos Do placar Só Que vergonha Ah, você viu? Só vivos, só vivos os caras Vou fugir daí de assalto Agora vou explodir aquele tanque do carai O cara camperando aí dentro do cantinho Caralho 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 Filho da fuça É muito escuro, velho, fica pra mim Eu não vejo ninguém, cara Eu preciso de um mapa de dia Até que tá na ainda Não sei, eu tô morto aqui Não tem um porra do médico Eu não vou jogar de médico Mas é Uma segunda com você, vamos ver Ah, ssss Senhor Ah, bicho Não dá um mal não Spawnamos Frente do carro Tentar na seconatio aqui Se eu não morro dessa vez Sim Corri Corri na F Indo pro aperto Estão aí gastando Ah, já foi Tem um lugar da direita, Marquinha Um lugar da direita Um lugar da direita É, veio ele correndo Mas não sei pra onde que ele foi Tá vindo tanque pra B Tanque, tanque pra B Três de mim, Marca, ó Pegou? Peguei Os 90A agora hein Cadê aquele tanque lá? Tu tava vindo pra cá? Ah! Tinha um indo por trás da lá Da Bila No sentido da nossa base Te salvei bonitamente, Gassad O cara tava praia bayonetado em você Muito bem, Wacow Tá atrás de Sinatio O cara matou nós dois ainda Tô morto, atrás de vocês Ó o Nacho fala de mim mas Eu morreu 16 vezes já Ó o Nacho Não conheço o mapa Não conheço o mapa Não conheço o mapa Não conheço o mapa Eu também É a primeira vez que eu estou jogando esse mapa É É a primeira vez que eu estou jogando esse mapa É Que mentiroso O pior não é isso O pior é que o Marquinhos só joga esse jogo Sim, é isso Só que eu joguei esse mapa só de dia Uhum Não, eu botava de dia aqui É que o Marquinhos tem Alzheimer Deve ser repositor Ah Pegando aqui Nós estamos perdendo todos os snipers Saiam, Macaia Tá morto um Mas um passou para a esquerda ali Sim, eu sei Passei que tem um aí na caça Mas tá, mas tá mirando não Tô cara de cavalinho aqui Nós temos perdido o objetivo do botão Vamos atrás do objetivo, senhor! É por isso que a gente tá apanhando, carasso A gente é francesa Esse tanquinho nosso vem e... Joguei um remédio que eu queria merecer muito Diz... Nobita que lhe mande saludo, garçado Hehehehe Tá olhando aí no stream Nobita, vai me mão a verga, Nobita Traga a verga de merda Messi, é verdade Aqui apareceu o que eu quero falar Eu só sou educado, Nobita Eu vou dar amor para Nobita Ah, ah, o cara aqui Ah, ah, vai olhar, gasajer Sin scope, cara Ni olhei o cara, ah, vai lá Ah, você precisa de um tiro, não? Sim, mas não conseguiu Dispare Tem mais aqui, tem mais aqui Tem mais aqui, tem mais aqui Ah, não vai ensinar a jogar Nobita vai ensinar a jogar Nobita vai ensinar a jogar Farsa Mirá que camper que é, Nobita Mirá, mirá gasajer Está aqui, está aqui Está vendo a jogar Está em cima de Nobita Está em cima de Nobita Está em cima de Nobita Que bonito Ok Acá, ég... Ah, me deu uma escopita, boludo Ah, aqui não! Eu não dan ela Nossa, é que é nada Não, 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 não Tem que ter remédio? Sim Agora inovita Não, 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 não Ah, esse filho da puta com essa merda de novo Que merda me passaram? Que merda me passaram? Ah, acabou Não, não, não Ah, Marquinhos Ah Esses caras do time não ajudam também Ficam perdendo as F lá e Ele me defendendo as bandeiras Olha Marquinhos, fala que é melhor que eu 3 e morreu 3 é esse Caralho, Marquinhos Eu matei 2 e morri 5 É que tava jogando em médico Ah, eu também Mas eu Mas aí tudo bem Marquinhos Mas a gente entende Não Eu entendo que você é médico Só que você estudou em Cuba Aqui é em Colombo mesmo Quer ver Marquinhos Melhor é Eu peguei de prova online O Marquinhos é médico Mas ele fez pelo Instituto Universal Brasileiro Macau O Marquinhos Tinha A Ander Resupplies Shomino Revives O que é Marquinhos? Ah Eu sou Contra Violência Já sabia disso Eu sou igual antigamente Eu vi carregando as bandeirinhas só Eu fiz 5 kills Foram 5 headshots Gamebot Gamebot Esse aqui como é que é? Esse aqui é o Conquer normal, não? Esse aqui é antigo lá É o mapa antigo esse Então eu vou de assalte Nesse Vou trocar a minha arma Vou jogar com aquela arminha ruim lá Pra poder liberar que eu quero Já nasci com o Ander Porque o Ander é gulosão pra kill Nós temos que andar perto dele Vamos lá no Batman Vamos lá no Batman Vamos lá no Batman O cara com a pitinha O PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Quem que a lança as chamas aqui? Pega ai! Pega ai! Oh... Acabei de morrer na Beper Oh... Batam mano Foi direito o cara também que ela me matou Pegou o mate... E você? Fique pensando em pegar a lança chama Fique pensando em pegar o lançar chama Não! Merda! Fui jogar a granadinha no tanquinho lá e eu tava com ela na mão e apareceu dois caras olhando pra mim. Morri pro gorda, gorda panzona me matou. Nossa, eu não tô jogando nada. Eu tô tipo o Marquinho assim. E o Marquinho vai morrendo. Nossa, tinha um cara aqui e os caras nem vinham. Eu não vi deitado aí. Mas qual atrás da gente? Tão pegando a A já. Lá na frente, lá na frente tem. Eu vi, mas eu tô de sub-matinga. Eu também. Não tem. Mas que é um strength ali? Strength ali. Volta, volta. Volta. Caralho. Não vai vir por aqui também não Nasce aqui em mim, se vocês puderem Na frente, gassagem, lá na frente KK gassando a Eritx também Que caralho de Charly Nossa velho, o cara Isso aqui é ruim desse modo O cara tá atirando em linha reta E vai matando todo mundo Não tá nem vendo o que ele tá fazendo Esse é o problema O cara simplesmente tava atirando em linha reta Ele foi matando um a três minutos Vai da caixa Caralho Vai da caixa Caralho Batei ninguém, eu sou do pacífico É, vai ser difícil fazer a conquista dessa arma aqui Nossa, onde você tem aqui? Ah, vai! Vai, vai! Morri de novo aí na direita Dois caras camperando no escuro aí Caralho Caralho Ah, levanta caralho Caralho, que zoninho teórico Valeu, valeu Oh, caralho Tô esperando o cara que te matou ali Parei ser outro Não Tentei essa Minha 2 Vou tentar nascer lá atrás Pra ver se eu regulo um pouco esse gama Tô numa desvantagem muito grande Não, mas a hora tá... Tá bem É, mas quando tem algum corredor escuro Eu não enxergo, cara Não Não, porque pra mim O preto é preto mesmo, cara Não é que é preto Você não enxerga nada Puta, que pariu O tanque é que nascer Ah, velho Tomar no riego Quatro de vida, boludo Quatro de vida O cara... Vai calvo e não volto Tomar no riego Tomar no ferida É Essa aí, meu Um perdefeito Meu Deus Meu Deus Vai médico Vai médico O médico passa do lado e não... Caralho Caralho Tá tenso esse Tá tenso esse Uuuu Porra Morri 10 vezes já Bateu recordes embora Foi tão mal Ó o cara aqui embaixo de você, Cassad Só se ele subiu nas minhas costas aí, Macau Não, ele tá aí embaixo, tá aí embaixo Que cacete Que cacete Ai, me matou Ah, cara Se não tava escuro pra você, não tava enxergando Ah, eu vi o cara Que cacete Que cacete Que cacete Que eu tive que... Pra poder jogar aí, eu vi lá um... Mais um jeito de resolver Eu tive que deletar o... Fala Configuração As minhas configurações todas, cara Então o meu controle, ele tá... Ou muito lento, ou muito rápido Dependendo da situação Preciso descobrir o que fazer É que eu tenho que regular inteirinho de novo E o meu tava todo arrumadinho Agora eu tô meio perdido Minha sensibilidade do controle tá... Absurda Mãe, já tenho hora Ai, fodeu Ué? Ok Atirei na cara dele, meu Deus Pensei que o Nacho mudou de time aqui Matei um... Nome parecido com o do Nacho O quê? É... Nunca é de sua vida, não é essa Matar Marquinhos Nunca Cadê, cadê? Oh, o Nacho Nacho Argentino Lão Acertou em uma equipe com vocês Então, mas olha lá no outro time lá Nacho Argentino Nacho é tipo igual Silva pro Brasil Nossa, cara, eu não tive jeito de fazer essa conquista Ele salva agora Não pego ninguém, cara Deu horrível Tem que ser num mapa mais fechado Calma Caralho Nossa, M8 barra 15 Vai tomar no cruzado, caralho Caralho Eu tô 06, Mark Calma que é assim, M8 barra 15 Valeu, outro cara está... Quem que é esse aqui? O Mario ou o Nacho? Pode dar 100, Nacho? É... Eu não posso sair, Azad Eu tenho apunto, eu morei Eu juro que o cara... Estava desde o começo do jogo aqui Ai... Cuidado, tantas escondidas, mano Não é verdade Ai... 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 Vai, ai... 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 Eu não posso sair para o objetivo Lá... Como que... Ai... Não sei como ele vai matar, não é possível que ele vai achar uma matéria Na EF tem aquela pracinha no meio, tem dois na EF Nossa, carai Um monte Caralho cara, o que fizeram com a classe de assalto? É uma bosta né? Nossa velho, é horrível cara Não tem uma arma A média de distância você não mata ninguém com essa classe Não, é até perto Não, de assalto está horrível Nossa cara, eu não matei ninguém até agora Não teve nenhuma arma de assalto Nossa cara, que coisa velho As armas são só para curto alcance É, mas é curto quando encostado o cano na nuca do cara? É, bem horrível Tá louco Tem que jogar de médico todas as partidas A melhor arma que tem é a que você tem o tripézinho Ai, só queria muito não morrer para sniper cara, mas todas as kills que eu tive foram para sniper Que chato velho Tá foda pegar essa EF, hein? Tá foda pegar essa EF, hein? Tá onde está o canhãozinho? Tá na EF, perto da bandeira Eu não consegui nascer com quem estava lá Acho que a pessoa está deitada no nosso Não, é que o canhão estava do lado, né? Não, é que o canhão estava do lado, né? E aí Não, é que as coisas estão tendo A gente não entra bem E aí Ah, vai lá A gente está indo 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 Tinha um monte de gente aqui dentro, velho. Eu vi ele. Um monte, velho. Só foi aparecendo o nominho do Macau ali. Nós estamos perdendo o objetivo, Charlie. Nós estamos perdendo o objetivo, Charlie. Olha, tem um tanque vindo ai. Um quadro de vida. Morri pra outro sniper lá, cara. Olha o tanque aqui. Ah, passou por cima, carai. Não. Mata uma, me mata. O Macau foi atropelado ali. Fui. Fui. É dequedando do caralho agora. Olha o cara na frente. Eu boto em cima do nome de vocês. Parece Under Fire, Under Fire. Caralho, que Caramba, esse tanque do caceta, ai. O Nachio não tem nem como na secundária. Não? Já consegui Vá lá na ilha Ah, olha como matou, não matou Isso não é coito Ah, engraçado, na janelinha aí atrás Então é ali que eu não devo botar a cara, é isso? Exatamente Essa galerinha aqui Morri por outro sniper, ah vai tomar no cu cara Nossa velho, que coisa insuportável Morreu, morreu, morreu Tô com um Não, atrás, atrás Não, atrás, atrás Peguei um que tava sendo o Predin Ó, tem outro Predin lá em cima, lá no Predin Ó o cara velho, boa Não dá sim, não dá sim, morri Ah, lá sim, morri Quem é o Magic? Dois anos pra carregar uma arma rápido Os caras estão tão rapidinho Atrás, atrás aí, Nath Matei Ó Tem que entrar em cima do Predin Tem um, dois perdidos lá Nossa, caminhão Matei Tão vindo da F Ó, o cara tá lá na janela, lá em cima Mirando na E Sim, não o pude matar Lá em cima, agora vi ele Tem um blindado na ave Ó Qual a classe que dropa munição? Tem um Tem um Ah, louco, peruque Lá, concha de tu, vieja Isso é incrível, mano Ó Nós詥is o objetivo, com a O objetivo é o eco. Vamos ver, vamos ver. Tem número 1, volta de 20 aqui. A cada lado da bandeira vem me pegar. Nossa, nada cheio. Eu não sei bem na frente buscar. O objetivo é o eco. Antigamente eu nasci um pouquinho mais longe. Agora isso nasce bem agente de tiro. Os caras não pegaram aquele cara lá em cima ainda. Morre ai desgraça. Quem viu que me matou o carro? Tem dois ali. Eu acertei um deles. Ah, dois anos vão carregar uma arma. Vai tomando. Mas isso mostra quando você vai escolher uma arma. Tempo de carregamento. Qualquer arma que você pega. Parece que os caras carregam tão rapidinho. Não é que você leva dois anos. Acordei aqui. Morda panzona. Nossa. Que vacilo. Nossa. Na casa da frente da AI. Entende? Perdido mesmo. Segunda vez que eu morro atropelado pelo amigo. Caralho. Caralho. Oh, não viu o tanque. Não viu o tanque não. Não viu não. Nossa. Agora eu não vi. Não vi. Aqui no hardcore não tem o negócio de spotar o inimigo? Tem. É o que? Não to apertando mas não ta indo. Acho que... Mas não adianta muito. Não adianta muito. Não adianta muito. Tá. Não marca no mapa nada. Não. É. Mas você só ganha... Avisa pra quem ta perto, né? E você ganha ponta de avistamento. Ganha mais ponta de quando de sniper. O outro não vai bostinho. Eu não sei se o padrão é ataque o AK. O que eu figurei na AK. Nós temos tomado os atletas objetivos. Caralho. Dentro da casa, camperando aí, negado. Oh, caralho, mano. Sai de um tiro, cara. No frente é a bandeira A. Tem uma casa. Os caras estão ali dentro. Baixa. Nós estamos perdendo os atletas objetivos. Ah, foda-se. Acabou o tiro. O que? C. Oh, caralho, mano. Nath, atrás. Atrás. Atrás de você. Nossa, velho do tiro. Tá deitado no chão à esquerda, camperando. Esse chupador de rolo aí. O cara pegou, acho que. O cara pegou. Tem mais gente. Eu não tô achando. Tá tudo dentro dessa casinha merda aí que eu falei. Achei aqui, ó. Ah, que mal. Agora pegaram, cara. Pegaram. Vem médico. Vem médico do caralho. Vem médico do caralho. Vem médico do caralho pra todo lado. Pegaram nada, camperando. Que isso, velho. Porra. Estão camperando. Esse cara tá deitado no meio do escombro. Porra. Estão vendo aqui tudo aquele meinho lá. Tô vendo que não sei lá. Caralho, acabou de tirar. Olha o cara Marquinhos, mas aqui eu não vi o cara. Onde? Não, só pra ele. Olha por pouco mano. Olha que legal esse Ashibaba. Baba. Ashibaba. 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 Esse é uma paixada, rapaz. E aí ele está ganhando aí. Pô, não foi o melhor pelotão ainda. Esse foi mal. Não vi pra caralho. Foi negativo. Nossa, eu morri 33 vezes. O que mais morreu no time. Esse pacote de batalha que não serve pra bosta. Como não? Pegar textura? A gente vai jogar no Ashibaba? Ashibaba. 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 É na... É na Índia? Putz, esse mapa é chato mesmo. Esse mapa assim, tem que ficar burra não no jogo. Essas conquistas que a gente vai fazendo aqui, é através delas que a gente libera arma nova, né? Ou não tem nada a ver? Não. Não sempre. Não. As primeiras conquistas você libera quase de arma. Só que tem algumas armas pra você liberar, você tem que fazer como mini missões. Tipo, ah, pra liberar uma arma X, você tem que matar 10 caras com tiro na cabeça, tirar a cabeça de uns caras com espada, vai mais ou menos isso. É, é, é. É isso aí que eu quis dizer. Missões, não conquistas. É uma bosta. Daí você fica um tempão pra conseguir liberar uma arma achando que é boa, quando você pega ela é uma bosta. E tem negócios de especializações ali, você viu também? É, tem umas especializações. Que que é isso? Isso, ah, é alguma... É tipo, tipo, vantagem que você coloca no teu, no teu jogador. Tipo uns perks, né? Que legal, hein? Vamos colocar sim. Tipo, deixar ele mais escondido, mais rápido. É, tipo, sniper. Tem sniper lá que... Tem. E a chance de detectar, ele é mais baixo. De ser detectado. Tipo, ele caminha, não faz tanto barulho. Tem uma especialização de sniper. Tem um carro que corre um pouco mais rápido. Ou... Tem especialização que... Você leva menos dano numa explosão. Você regenera a vida mais rápido também. Você pega um pacote de caixinha. Eu tô lendo aqui, tô lendo, tô lendo. Hum, hum. Só que ele também... Você tem que fazer algumas mini-missões pra ele se habilitando também. Mas esse só é como padrão. Nunca nem troquei nenhum, saco aí. Ué, tem uns bons aqui. Caramba, caramba, eu vou animar elas. Por hora eu vou deixar como tá. É, eu... Eu deixo como tá. Nunca troquei. Na verdade, eu... Eu... Eu abrimo um ou duas especializações. Mas daí eu... Cara, não me dá bosta. Não, tem uns negocinho aqui. Ah, meio pra escura pra ter o que fazer no jogo. É. Mas... As vezes é muito bom. Qualquer coisa, a outra muda. Que mapa nós somos? Nossa. Meu Deus, velho. Você nasce morrendo. É o ciclo da vida encurtado em algumas partes, local. Vamos, caralho, hein. Ah, nasce bem na frente do cara. Não, não, não. Não, não, não. Essa deve doer, né? Sim. Nós temos perdido o objetivo. Ó, Gastal, tem um sniper atirando aí. Fica esperto aí. Ó, me acertou. Entrou um cara aqui atirando todo mundo aí. Matou todo mundo. Twork fez da limpa, meu. Eu fui escolher o porra de uma arma aqui que eu não sei nem como é que atira, cara. Lá da puta, velho. Tava pra ver a mão dragão lá que eu tava bem. Twork é aquele cara que fez a limpa, ele tava sozinho. Acabei de matar ele. Vamos correndo atrás aí, Nath. Ah, calma, meu puta. Caralho. Nossa, eu tô jogando mal demais, cara. Tô parecendo o Marquinhos jogando. Credo. Não, 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 não. Mas agora eu arrumei o Gama aqui do jogo, cara. Tô com a desvantagem da escuridão, mas... Tô indo salvar quem tá caindo, hein. Me casca, tácampado. Ah, isso é incrível que não. Ah, ele nos mata. Ah, ele me matou. Solvei alguém e vou ir. Senta aí, filho de puta, escondido. Ah, ele queimado, o cara não teve uns vezes no gelo que eu não conseguia chocar. Eu ia jogar de medo, tipo, não tá sendo uma boa ideia, não. Por quê? Caralho, aparece de atrás. Descate, foda-a. Caralho, sai, sai. Que malho, mano. Que horrível. Caralho, velho. Nem mexe, bandeira. Ah, tem dois caminhos do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Que partiu da outra bandeira. Tá bom. Não consigo nascer ainda. Ah, ó. To isando, cara. Caralho, no lado esquerdo tem um... Porque você está agassadinho. Levantou a cabeça e pediu que eu vou morrer. Vem agassade, vem agassade, vem agassade, vem agassade. Eu não. Se foda, toda hora eu vou salvar os os e morro e ninguém me ressuscita. Caralho. Aí você morre para aqueles caras que estão jogando no ultralow, que não tem uma grama, não tem nada no jogo do cara, ele te bate. Pô, aquele jogo, como é que fala? Que que virou a sensação no momento? Pug. 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 Pug lá, sei. Sei, Edward, sei. Player, eu tenho ele, né? Daí eu estava jogando com, sei lá lá, que eu não trabalhava lá. Daí o cara tinha uma placa de vídeo de 1.60 igual a mim, só que é mais foda lá, que aquela da ASUS, da... Flaca boa. O cara jogava tudo no mais baixo no jogo, porque daí conseguia ver os caras deitados, ou uma coisa assim, tirar vantagem do jogo. Porra, deu agir a conta um dia desse. Foda-se! 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 No cara, você quase até spawn uma placa de vídeo para jogar no mais baixo, para ganhar. Foda-se! 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 Que daí, no jogo ele falava que ele tira tudo da grama, tira tudo, depois de ver os caras deitados, fugidos, tipo de coisa. Mas aí, você joga um jogo... podre! E aí, desistir de jogar aquele jogo. Cuidado, tô marcando aí. Eu falo cara, esse jogo é aquele jogo de moleque ranhento, sabe? É, vai, não é isso? Hum! Tem uma premissa legal, mas dá desabio jogar de jeito. Muito repetitivo, né cara? Só a mesma coisa ali no jogo. É, fica repetitivo, exatamente. Eu jogo umas três partidas e a gente enche o saco. Porque não tem... é só aquilo. Daí eu joguei lá com os moleques, lá no... Tem uma clã lá, joguei com os caras. Daí eles sempre pulam no mesmo lugar do mapa. Pegaram tipo, o jeito do jogo. Tem que pular sempre no mesmo lugar. Pra fazer o Lost dali. Cara, toda partida era uma coisa. É igual aquele Fortnite lá. Mas essa modinha aí de Battle Royale vai passar rapidinho, cara. Bem, acho muito chato. É, tanto é que deu... eu nem joguei o mapa novo. Lançaram o mapa novo lá, tá tão jureado aqui. E é muito moleque que joga. É, jogo de moleque ganhando. Claro que é mesmo. Aqueles joguinhos que o cara ia falando... Nossa, mano. Olha ele lá, mano. Não é pra mim. Caralho. Nossa, ele ia pra mim. Mas esse mapinha aqui é bem chatinho. Tem bastante camperzinho. Uh, só esse? Se fosse só esse mapa... Não sei se vocês já jogaram o Arma 3. Mas vocês acham que esse daí tem campos e não viram o Arma 3. Mas aquele ali é o conceito do jogo, né? Só isso. É. Só que quem gosta do jogo mais rápido assim vai desanimar com o cara. Porque daí você vai, né? Dependendo dos tipos de jogo que você joga lá. O cara se leva umas duas horas pra chegar. Não tem... Os tiroteiros chegam lá e morrem. É, é difícil o Arma 3. É bem difícil. É difícil. Você tem que chamar a galera pra jogar. Se você jogar sozinho... É difícil e chato ainda. Até não se entender tudo, sabe? Não tem remédio pra nós. Esse negócio é de foda. Pede pra nós. Tem boca. Ele tem... Vários tipos de... De jogo, sabe? De estilo de jogo. Tem um que você consegue, por exemplo, se entra sem arma. Você tem que ir andando na cidade, atrás de arma. É uma situação de guerra. Só que... Uhum. Só que sozinho é chato jogar, sabe? Você não tem nem porra nenhuma o que você tá fazendo. Eu vi uns vídeos do Arma 3 que a galera jogava meio que... Meio que fazendo o roleplay do negócio. Assim, tipo... Falando como se fosse exército mesmo, saca? É, eles tem muito disso. Tem serviço... É que você vai montando os jogos, né? Como é que fala? Esqueci... Ah, esqueci a palavra que fala. Os mods. Ele é meio aberto, assim. Daí o pessoal faz do BOP, simulação da segunda guerra, do Vietnã. Estão umas porra logo assim. Só que sozinho é chato pra jogar. E tem bastante camper, né? Que é um jogo bem simulador. E não tem essa correria assim, sabe? Demora até... É legal que eu gosto mais de simulador. Mas, gente, o saco. Porque... Os mapas são muito longe. Daí veículo, por exemplo. Você... Não tem veículo da hora de disposição. Você tem que ficar comprando. Daí você leva até um tempão pra chegar num lugar onde tá acontecendo a guerra. Chega lá e morre. Puta que pariu. Tem que fazer tudo de novo. Tem juíria. Você não consegue nascer em cima do jogador no mapa dos jogos. Tem que nascer sempre na base. E a base é muito longe. Porque os mapas... Vocês acham o mapa do Battlefield grande? Do arma 3 e a 4 vezes, 5 vezes maior. Ah, um monte de nego atrás aí. Ai, saco. Encontrei a cara no bico da árvore mesmo. Foi no beta, hein? Ah, esses caras de Light Machine ganham a nova festa do momento. Pega em todo lugar. É? Tem alguém na beta. Não tinha alguém na beta. Olha aí pra um chupa rola lá, campeirando. Achou alguém na beta. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Nossa, indo pra B, pra C ali. Tem uma galera. Tem uma carrega. Ele não aberta de mim. Pai em todo lugar. Aça devendo dar. Te doção. Tigão na cara. Aça devendo dar. Sentir que foi no meu olho, hein. Tô bem. Que eu fui que... E, beijo. Nossa cara, que chatice Nossa, que cacete Tô louco Como que o cara carrega tão rápido essas armas aí de sniper A pessoa nasce, a pessoa nasce assim Marquinhos, umas maiores, umas menores Mas tem uma de sniper que gosta de jogar lá e carrega bem rápido Marquinhos, por que eu gosto de jogar aquela arma? A SMILE né Mas a SMILE carrega tão rápido assim? Não, carrega bem rápido tem uma de sniper Macau, você tá com a intenção de tomar a arma? Não, tá na C cara, mas eu tô... Morto É cara, tô morrendo muito Pra sniper Eu só morro pra sniper Ó, caiu uns mísseis na bandeira C, tem tipo de commander de novo? Tem um morteiro, tem morteiro O morteiro? É do suporte Não, mas é verdade esse mísseis que tá caindo é de morteiro mesmo, não é de morteiro Tá querido? Parece o B4 que tinha um commander, lembra? Ahn... É pode ser Acho que tem comando mesmo, porque eu tenho morteiro aqui, ele tá... não vai ter um alto assim Pelo amor de deus, velho tá foda Eu não sei Tô precisando de perder então Como que diabo consegui? O cartão matou tudo Nasce comigo Nasce comigo Nasceu? Eu nasci e eu já morri também com o esponho Nasce comigo então? Calma Tinha um tripé aqui com espelho, nunca vi esse acessório Tripé com espelho? Tu já viu isso? Eu não Tipo tripé com espelho Pra direita hein, Ander Vou pegar É Não vai queimar uma Tô vendo porra nenhuma agora aqui Acabou a munição Pelo amor de deus, cara Pelo amor de deus, cara Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor deus Pelo amor deus Pelo amor deus Pelo amor deus Esse mapa eu acho que é o mais rápido Ah não, tem outro Tipo o mestrado do pé Mas ele tá demorando pra caralho É que tá bem, é para o pau, ou o jogo? Ah tá Ah tá Uuuuuh Caralho 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 Nossa Bombardinho de java hein Pois é Eu não tinha visto isso É disso aí que eu falei Caralho Mano Não tem negócio de jogar pra jogar dele com o mano oh caralho será que não é morteiro? vou jogar morteiro olha o granato engraçado, olha aqui vou jogar morteiro aqui olha aqui vê se vai out pode ser esse negócio aqui eu peguei aqui, vamos ver se é esse aqui morri ai Ander, do seu lado ai mano pra não ajudar mas fica difícil fica difícil ah mas tacaram fogo aqui e morri é foda jogar de médico nesse jogo cara gente vou jogar de médico o que é esse aqui? o Marquinhos Marquinhos nasce pra ele a morte certa quer ver? olha lá já morri já morri eu mas acho que é acho que não é negócio de não é Marquinhos, você se posiciona mal pra caralho, você não viu onde você tava você tava no meio da rua, eu nunca vi isso eu tava treinando uma arminha ali, acho que é é do assalte é aquele que joga aquela bazuca aquele outro tipo você só tem snipers evidente com açúcar no meio da rua olha aqui pra trás quer ver? não é você o cara tava o cara tava o cara tava acompanhando aqui onde o Marquinhos tá agora morreu né? ele era uma moita eu matei ele ah na mesma moita os dois? não 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 não, ele foi depois eu nasci agora carai não morta cara não sei o que acontece tá chegando o cara aí, alguém atira mesmo ah obrigado esse esse? é esse que tava com 10 de vida ah agora é 10 né é pra mim contou, assiste por 90 pontos de damage acho que é 10 ah se assim não conta uma parruia carai agora o segundo vai nesse daí agora o segundo vai nesse daí no... Tessar... 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 Tempo que o Macau era do... Tessar... e foi a cena da Rússia né? é isso que dá é esse vai ter só sniper também é não vi outra coisa nesse modo aqui até agora conquista? então cara eu ainda não peguei um mapa aqui com veículos assim esse... esse mapa... esse que tem agora vai... na maioria dos vóvulos é pouco veículo tem não tem avião senão né? os antigos tem avião e tudo depende do mapa esse mapa que vai entrar agora tem só dois tipos de tanque não, um tipo de tanque só tem mapa que você pode escolher esse aqui não, só tem um tipo só nem eu é só o tanque... tem que ir grande de si acho que né? é só aquele tanque lá que... tem dois canhões laterais então o Natio... o Natio tá matando pelo menos ainda bem que eu posso contar com o Natio o Natio tá aí? foi um silent killer silent killer silent killer eu tive metade snipe metade... ali no meio na beia ali que daí não é ruim ficar de snipe ele fica todo mundo de... assalto, suporte a classe de suporte tá meio overpower eu achei também tá tô de médica agora hein mas deixa eu encher o saco vou pegar snipe eu não tenho baioneta então aaaaaaah que legal esse mapa cara que bonito tem que fazer garcema aqui cara né talalalala Eeeeee na puta não vai acreditem ou não pra um cara de assalte deitado no meio do mapa ali mas tu todo mundo agora tem esse cara que pega os cara de cavalo ele tá mais forte que uns tanques Eu entro com um Sniper aí Espera aí, não, avisa quando eu morro que a gente ressuscita, cara Morrei dentro da pedra, com um cavalo, já, já Está dentro da janela, janela Morri 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 também Não tem um cavalo, não tem um cavalo O garçal está longe Está ali, cara, o camper ali, traz a gente Por isso eu fui lá, tem que pegar ele primeiro, né Pô, agora começa a ser de campings Perder muito, daí só... Eles só vão cuidando para não chegar perto da base, daí está certo, né? Não sei, vamos trocar de... De jeito de jogar aqui, não vai dar certo Ó, agora para chegar na beta lá, só fica o camperando Marcando a gente, Adela Pelo amor Caralho Caralho E não é que sou do NH Bem, oh, você só olha no nosso time só tem Sniper Ah, mas eu joguei nada, tem um cara com um tanque, nosso civil aqui é o único tanque E o cara tá lá camperando, não vai pra frente, nem na cepa tomar Isso que fode Ô Nat, qual que é a boa sniper aí? Essa Rússia 1886 sniper? Essa Rússia é boa Eu jogava só com ela antes de pegar a outra Qual que é a outra que você pegou? Puts, eu não vou lembrar o nome Martinho Henrique Não, é uma outra lá que tem que fazer umas missãozinha pra explodir o que é A Leben, Leben, Leben Deve ser a Rose Marks, meu nome Sabe o que eu esqueci o nome dela? Lebel Tudo bem, eu vou jogar sniper aqui porque cansei de ficar tentando ressuscitar os outros e morrendo Eu jogo com a Lebel Model 1886 Lebel Model Pegou o nome? Eu não tenho essa Não é ela, tem que desbloquear Tem que fazer umas missãozinha Tanto tira cabeça, matava tanto com faquinha Mas antes de chegar com ela, eu jogava com a Rússia 1895, acho que é a melhor É que eu tô Mas a Esmalha é boa também Olha, eu joguei com todas as snipers, a maioria delas A Rússia é a segunda melhor Tenho 24 estrelas de serviço com ela Daí a Lebel Model, eu tenho 21 Porque o fire rate dele é 56, é alto, o carregamento dele é rápido Em relação aos outros snipers, entendeu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O tanque me achou Putz, eu não tive esse tanque no Silicon Game O tanque me atropelou o cara de cavalo Que bom Oh, blindado, vejo É, cara, jogar de sniper é mais gostoso, né? Fiquei parado ali, o cara passou, deu um tiro na cara dele Vou tentar ir lá na C por dentro aqui, pela esquerda O cara passou a 800km de mim, eu fui lá dentro Não tinha ninguém me vendo Ah, médico merda mesmo, sinta aí, chupador de pau Nossa, mãe É, vou capturar o objetivo, que tal o osso ficar no sniper? Eu tentaria te ajudar o Macau, mas eu machuquei a minha perna Ah, moleque O tanque aqui voltando, ao invés de ir pra frente, tá voltando lá Porra, aí foda, eu lado Essa partida é um perdefeito E é o único tanque do nosso time Pula, caralho Tá foda, a gente só tem uma saída daqui É, eles só cercam, né? Daí o tanque podia dar um reforço, sabe? Ainda bem que explodiram ele pra foda Meu cara não quer perder o tanque dele, ele não vai pra frente Tô à direita, Ender Ah, vou morrer já Vou salvar o cara ali Vou morrer 10 vezes Nossa, o time inteiro morreu Não sei o que fazer Ah, você pegou uma rápida, foi acabar logo o jogo Ah, mas eu vi Tem que ter uma hora pra dar Valeu, Ender Valeu, Ender Tem que ter um caro no carro, não? Eu não entendo é A já Tá foda, cara Estamos tudo cercado Tá, tá, vamos ser Nossa, tá bem Vai se falhar Vai nascer, vai nascer Você tá sendo atacado Você tá sendo atacado Você tá sendo atacado Tá, mano E se vira ... ... ... ... ... E nem sempre a pateada. Que mentira! Quando você vai que deram uns 1000 tiros. Na direita de quem entrou na casa da... Tem dois caras dentro de um cômodo. Eu morri. Cadê o balanço? A galera da Jofia. Perdi, rapaz. Pronto. Perdão, Terno. 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 O inimigo controla todos os objetivos Ai meu Deus do céu de madeira na puta que eu te paria Malu você que ganha porra São blindados ai na ai É amigo animal Tô blindado? Não o cara querendo me matar Era do meu nosso time aqui Ah esquece Não consegue matar O pogo amigo tá ativo Uma pequena porrinho De onde? De onde? Três de você Ander Não, e antes Tô jogando essas granadas Caralho, ele tem que ficar apertando Pegou com a masca Matei o infedemia Nossa Vamo os homens Que caralho Vai tomando Nossa senhora Nossa, já nasce morrendo Já Eu que não revivi você O cara deitado ali Ninguém pega o cara em nada Tô tomando O cara tava dirigindo até que a barulha Tô tomando Tô tomando 20 e 20 snipers Lá e não pega o cara deitado ali Vai tomando o coxa Nossa O cara tá ali ainda Vai se foder Calma, Marquinha Calma Margo, cara Eu avisa Não tem como marcar Se o cara fica deitado ali Lá da casinha Quer ver Lá da casinha Tá do lado não Que tá ali De médico Só jogar uma granadinha Embaixo Eu já pego Ah, tem um lugar Que eu queria ali Mas onde é que eles tão jogando Eu não consigo entrar Tem os mil snipers E não pego Eu vi esse Ele ficou tirando Não Ninguém marca os inimigos Ou não tem como marcar Tem Só que ninguém Tem Mas não fica marcado Mas não fica marcado No mapa Não Calma 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 Nossa Calma Eu morri com um mordeiro É que esse mapa é meio fechado Então agora eles cercaram a gente Não tem saída Entendeu? Um cara correndo atrás de mim Com um machadinho aqui Me matou Quem morreu Tô indo você Nath Fica aí Essa aqui Fica aquela surra de... De pips mole Vara de marmelo, mano Não, de quando tá acabando o jogo Os caras vão resolver correr pra B lá Tem uns cara que eu quero salvar Tem uns cara que eu quero salvar Não tem ninguém 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 Tem um município aqui Tem um município aqui Fica parado pra acabar o jogo Olha Fica aqui ó Fica aqui de peixe Fica aí Fica aí Fica aí um amigo na frente, sei que era amigo do que medo, cara? ... ... ... ... Nós estamos perdendo os nossos objetivos. Defeite! Deus do céu! O Marquinho, que bosta! Eu fui mal, mas o Marquinho foi uma piada! Nossa, o Marquinho! Horrível! Ah, não dá pra jogar de assalto esses map. Tá louco? Ah, esse outro mapa também é jogo rápido, hein? Ah, o Argonne Forest? Então, isso aí dá pra jogar de assalto, né? Ah, isso não tem! Isso não tem! Fala, Nath! O Nath é o Erge! É isso que eu tava falando nesse cara! Tem um outro Nath! Deve ser parentes, Nath! É, mas eu sou Toph! Não é? Ele não é bosta! Só sou Toph! Toph, Nath! Toph! Eu não sei cara, mas eu achei que o Battlefield evoluiu pra pior! Não sei se é esse padrão de jogo aqui que é diferente do outro! Parece que... Não valoriza todas as classes, Manjo! Parece que uma ou duas classes é que estão melhores! Totalmente melhores! Parece que só o Support e o Sniper que estão bem! Toph! 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 Nada! Na verdade, cada autorização é os caras... Cargo com... Uma classe! Espera ai! Você está de suporte, Gassad? Não, estou de assalto. É que depende da arma que você tem. Para você correr, você tem que colocar a faquinha na ponta. Se você não colocar, eu não corro dando esses berra aí. Mas eu posso gritar. Só que tem um cara aqui onde eu moro. Ele é meio viciadão também. Ele falou que acontece isso. Que... As vezes se você coloca a arma na ponta da faca. Na arma. Quando você vai mirar com ela. Leva alguns segundos a mais para mirar, entendeu? Estão bem. Estão bem. Ah, caralho. Macho Alves. Cuidado pelos argentinos, hein? Muito cuidado. Os caras campeirando no túnel da esquerda aí deitado, hein? Light Machine Gun. Ou seja, Sport. Dois! 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 Caralho. Que fizeram com a porra dessa máscara? Arr! Mas que caralho! Ah, não é Charlie. Pode me ajudar. Ah, não é vero. Você vê isso, filho da puta. Estão tão escondidos que nem os vea. Ah, uma da onde esse lazarento do caralho? F*** Passa uns 20 pelo caralho e não lima o caralho. Mas comigo, mas comigo. Boa jovem. Ai, snipers, por favor. Nós temos perdido o objetivo, Charlie. Eu nasci e morri por o mesmo sniper aqui, meu Deus. Ele, pegue em cima! Estou na ato, manda aí. Quem morrer nasce. Marquinho está deitado debaixo do trem ali, campeano, faz duas horas. Ah, cansado de morrer já, indo atrás de bandeiras. Ah! Calma aí, ele foi a p***. O cara veio campeandinho no meio dessa bombaia, velho. Que trouxa. Dois subindo aí na direita da arma. Ah, meu. Ai! Atirei no cara de 12 e ele não morreu, velho. Ah, vai se f***, cara. F***. Você viu o Nath, que não veio me salvar, esse chupapinto? F***. Caralho. Tem um monte de fazamento, cara. O cara matou com... Duas vezes. Com quem é isso? A matou de pistolinha? Ele matou da pistolinha também. Aquela pistola é forte pra caralho. O Vianna ali e tal, do Vianna? Uhum. Acho que matou umas três com um tiro só e tal. Vianna, ele matou duas vezes aí, com a mesma pistola. E aí? Que cê é um piado, né? Oh, f***, o que é que eu ganhei? Ah, terceiro de mim. Tentei te salvar, Nath, meu filho. Eu tô de doce. Não pega longe, nem pro dentro. Mata os caras, Marquinho. Matei. Revive a gente Marquinhos Eu to de médico Ta merda Marquinhos, pra que que você serve então? Só pra camperar aqui e pegar os caras passando correndo aqui Tô vendo Que cara gritando ai não? Sim... Que cara que eu tive que ir Merda Tô travado, não passa Isso É mas não é não matar ai Fica ai, Fica ai Pedro Vai cá Ah, não deu Eu te salvo Tinha dado tempo já Merdick Vixe, onde é que você ta? Mate, me dava um remédio Pensa Atrás de você Para você camarade Primeira ajuda Primeira ajuda Primeira ajuda Atrás cara Marquinhos que deixou passar esse camper Não, eu fui Ele ia atirar nele Eu fui, foi Marquinhos Não sei se estava do lado dele ali em cima do morro ali Esses dois Não, não, não veio do seu lado Você falhou Não, vocês tamo fazendo amor ali Aqui, 1ª Elf Ok Nós temos perdido o objetivo de Charlie Puta que pariu De onde esse cara ta mano? Tranquilo Não vou 1ª Elf 1ª Elf Nenco Me mata a mim, boludo. Atrás de você, cara, estava. Me matou a mim. Que sorte, chicas, hein? É impossível. Como me mata a mim? Está na frente dele e me mata a mim. Está louco, hijo de puta. Juego de merda. Caralho, não se me mata, hein? Nem me ajuda, caralho. Aqui! Ele tem a ajuda para você! Obrigado, mano. O louco médico, caralho. Caralho, os caras não botam remédio no chão. Na B, tomando a B, velho. Na MTH. Vamos também. Nós temos tomado o Objetivo Butter. Vamos ver o nosso lado. Vamos ver o meu medo. Vamos ver o que a gente vai de novo. O cara é campeonato. Meu céu, vamos ver. Espera aí, amigo. Ah, quebraço a você. Valeu, Dante. Ah, mas eu estou em fila da puta, cara, está saltando aqui, amiga Rafa, eu vi uma frente de um cara chinês Que tristeza, cara Eu tenho cara de saltando ao lado de mim, não me podia ver Nossa, olha aí, você me está fazendo com medo Nossa O que é isso? Droga Ah, cara, estão tão escondidos esses filhos de puta Ah, cara, esse negócio aí dessa arma já enfiou o meu saco, cara Olha em cima do morro, lá atrás, lá O cara deita num canto com a Light Machine V, não tem quem pode com eles Classe de... coisa de... Assalto ficou prejudicado Que as Light Machine V são muito rápidas, cara Que as Light Machine V são muito rápidas, cara Que as Light Machine V são muito rápidas, cara Que as Light Machine V são muito rápidas, cara Não tiram nem uma granada, cara A minha arma com melhor alcance é a minha shotgun Eu tenho Leus Gun Supresivo Vamos ver se funciona Que as Light Machine V Que as Light Machine V Que as Light Machine V Ah, boludo Mata com uma pistolita Fusto Espere nascer, quero que eu vou chegar É O Macau tá lidando com um Under ali Tá um Macau Mas eu vou ficar longe do Wreck Tá, bueno, vou levantar a concha, tu vieja É impossível Ele me matou também É impossível como me matou, cara Se não entrar o Lyskou na porta eu morri, gente Ah, eu matou Pegar a C, mano Parece que tem um IMO em mim, cara Esse cara só mata eu O IMO nele Atrai a bala só em mim Estamos perdendo a laver Ah, boludo, não Caramba Esse cara serve pra conta que pariu A gente dá tiro no cara não serve pra um tiro Nascer ninguém Nasce comigo, nasce comigo, nasce comigo Falta mais você Ost... Ah... 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 Eu sou... Eu sou malo, hein? Eu sou malo Falta de... Práctica, este... Ah... Ah... Bem, agora que se não é assim, qualquer um morreu Ah... Ah... Falta de... Caralho Eles ficaram a câmera, ele vem tomando... Bicho Vamos lá Pô, vamos Vamos! Vamos lá A gente tá certo de primeiro no cara, o cara não morre, mata a gente Vamos lá Vem lá Vamos lá Segundo com o médico, pô filha da puta A gente tinha Light embaixo do Nigan e matou de novo da gorda. E gorda! Ah, meu chato de senso. Vem me acicu, vem me acicu, caralho. O médico tá parado aqui ó. É que enfim veio. Não vai terminar. Na ponte na C tem dois lá. Não vai terminar. Pega a minha de tiro dos caras Nossa, eu morri 19 vezes, nossa que f*** Cala a fugação Pega a fugação Em cima da gente Essa é a morte, essa é a morte Médico, como é que eu faço pra jogar o kitzinho lá? Kit louco? Como? Você... É igual troca de arma A cartinha de remédio? What the f***, mano A cartinha de remédio te perguntando? É, é O celular estava... Está fechando É que eu coloquei no mouse, mas deve ser o 3 ou o 4 Tecla 3 ou o 4 Acho que aparece aí no... Aham Aparece? Caralho Quem que jogou sabe Coisa que Mas depende Você tem que colocar a caixa de remédio Do personagem Do médico Aham Esse aqui é uma caixa de band-aid só Mas é que tem que desbloquear, né? Não é que não Não sei se desbloqueia, já vem direto Tem que desbloquear? Não, claro que não Primeiro já faz com uma caixa de band-aid É, tem que fazer um tanto de cura, né? Sim Você vai até vai desbloqueando Igual a... Igual a caixa de munição Caixa de munição você começa com uma pequenininha Depois vai desbloqueando É que eu deixo atrás no mouse Pra... pras coisas Que merda vai desbloquear É assim com o mouse Esse bosta tá camperando como sempre velho Raiva desse cara velho Os caras tão lá embaixo Pô Martina, estamos juntos aqui O cara joga uma granada Ué, que faço o quê? Ah, vai! O que? Que jogo de merda! Nascimento e me matam! Eu... Eu... Que pariu! Vai embaixo Que bem Ah É É É Do lado direito de quem entra É Embaixo? É É É Eu pegaram Eu... Não tem mais ninguém, senão fica vermelho Opa! É vermelho Tá aí em cima, hein Ah, o cara entrou em mão no meu lugar Tá lá por trás, ó Ah, carai, mesmo? Ele jogou dois ali Ah, agora... Nossa, uma galera ali Basta entrar e... Carai Carai Andy, me salva aí Que bosta! Tem um cara me morreu O cara tá embaixo aí, camperando Ninguém pegou esse cara ainda Tem um lá em cima também Nossa Ó Puta, acabei de nascer e vou morrer Eu Eu Vé Hum, bateu? Tem um tá lá atrás das pedras Lá atrás das pedras Tá do teu lado direito aí Puta, agora tem um sniper marcando as portas Nossa, tem dois lá Que bosta A Light Machine Gum me matou de novo O Biscoito Mole O Biscoito Mole Matou Oh, nós temos o trem, não manda? Ah, mas também Peguei o trem, hein Não me dá tempo. Joder, não morreu, boludo. Joder, não morreu. Peguei o trem, mas eu tô... Passar qualquer coisa menos o Sinai Desert, pelo amor de Deus. É, pois é. O Macau não viu um mapa que tem a veiculo ainda, coitado. O cara perguntando, cadê o mapa dos avião? Nossa, cara, tem mapa que tem de três, quatro modelos de avião diferente. O Sinai tinha. Não, mas tem muito mapa, né, cara, pra jogar aqui. Tem, tem bastante. Depende do servidor que a gente... Eles focam nos mapas, desativam outros. Caralho, mas como eu tô jogando mal, cara. Caralho. Fazia tempo que você não tava jogando, né? Caralho. Caralho. Ficando mal aí, mas tem gente morrendo e matando... Matando menos e morrendo mais, né? É verdade. Eu morri 25. Não quero falar nada aqui também. Falar nada do Nath, né? Olha aí, Nath. Você viu a Marquinha jogando? Eu nem vi que era nessa partida. Não vi, eu vi ele sentado no canto. Eu tô tomando café. E esse não tem avião também, esse mapa. Ah, esse só tem um tanque também. Não, esse tem dois tanques. Ah, esse a gente já jogou hoje, só que a gente tá jogando... Eu tava defendendo, agora eu vou ter que invadir. Bom... É bom, bom, bom! É, mas que bom, bom não é mesmo. Já morri. Oh, caralho! Despegado! Eu não dei um tiro no joguinho. Eu vi duas vezes. Eu vi duas vezes. Nossa, junto graça! Oh, três vezes agora. Esse mapa é abertão também? É. Só que esse já começa diferente. A gente tem que começar invadindo. Caralho! É que enfim, eu acertei um tiro. Ah, tá bloqueando as bombas de fio. Vamos pra frente. Tem que ir pra frente, irmão. O cara caramperando aqui, lasanha. Magic, 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 magic. Valeu. Você me caiu da caça em cima. Não. Não. Tá indo, Nacho, avó. Tem com os mortadeiros. É melhor não, Nacho. Não. Não, tô indo. Não, tranquilo. Tem com os mortadeiros aí. Tem com os mortadeiros aí. Nossa. Cadê os caixinhos? Cadê os caixinhos? Tem caixinhos. Tinha uns caixinhos pra ele, cara. Não. Esse mapa, não. Nossa, cadê. Preciso de um monte de Sniper, nosso tipo aqui. Merda. Essa smoke de merde. Ah, que pariu, velho. Não consigo sair da porra do respawn, mano. Não. Não. Me pegaram. De um lado. De dois lados. Vem um de cada lado. Que caralho! Estamos tomando a B. Estamos tomando no cu, cara. A B? Estamos tomando. Caralho. Eles conseguem marcar o respawn, cara. Meio suado assim. Ah, agora a gente tomou uma lateral. Agora eles estão fugidos. Que caralho! Mas vai disparando em qualquer lado matando a este tipo. Andar cagado. Sem condição. O cara vai chutado. O cara é bem malo. É incrível. Não sabe onde está atirando. Caralho! Não funciona essa merda. Vai tomar no cu, cara. Essa merda! Esses negros. Com o computador. Com a placa. 460. Não tem vegetação. Terreno. Tem sujeira. Não tem nada. Eles enxergam a gente do outro lado do mapa. Como? Tem que ver esse Ripley. Como eu não o matei? Nós estamos perdendo o Objetivo Butter. Vem ali salvar o Nacho na moita morto ali. E pronto, concordi. Vou atrás do Macau para dar um apoio para ele. Como você, Macau? Não tá. Tem medo, Macau para não ser. Bom, a gente está bem nesse mapa aí. O underpin é uma palavra forte, né? Não lembro quando nós estávamos jogando naquela hora, esse mesmo mapa, nós estávamos defendendo. Os caras não conseguiram entrar em nenhuma base. Nós estamos quase tomando todos. Vamos. Nós estamos perdendo o Objetivo Butter. Se eu morrer, me dá um tempinho que eu tento ressuscitar, hein, Macau? Tá. Puxa em frente e captura o Objetivo final. Ele não estávamos, garoto! O cara tem que estar perdendo todo o mundo agora. Na B. Na B. Tem uma galera agora. Mas tu na B. Batou a minha cara. Tem três médicos andando perto de mim. Vamos ver, vamos ver. Passou por mim e foi embora. Próximo. Outro. T laptops. Muito sorte. Grahouse por isso, caramba. Acredito. Ogre cara. Caracalho. Certo. Puta que pariu que seu metralhador do caralho Quando se pega e ela não mata ninguém Ó cara vai aparecer aqui em Agora você não ta preso aí Gassar Sim, tomara Ah caralho, matura de monstro Não sabe que o metralhador sabe Não sabe isso Eu sei que o que é isso que o cara soube me mata Ah, que música Ah, tem riso também Ah, tem riso também A pior deficiência da minha vida Marquei Sim, está bem Se alguém morrer nasce comigo, estou aqui na beca Não, não No meio do campo Sem nenhum árbol Sem nada Marquei Não, não Não, não Tá no meio da torre ali Só que tem bomba de fio Quem for entrar na beca tem uma bomba de fio na torre Não, não Tem que ir pra acessar o Marquei não levanta velho Mas eu não... Eu te estar esperando Eu te esperamos Ué... Eu coloquei já Já dei injeção Não, não É que o outro cara acessitei Eu já tenho... Ah não... Ele não pode ser Vou tentar o Nacho ali agora Onde é o Nacho? De onde? De onde? Eu só me disparo? Ai meu Deus, não é o Sniper, porra! Coloquei uma bomba de fioca e dois com uma bomba, acredita? Oh, porra! De onde? 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 Os inimigos foram capturados pelo inimigo! Oh caralho, que susto, caiu na minha frente Oh caralho, tem um vindo lá de cá Lá de cá Ah, mas o bispo, de onde? De onde? De onde? Toda hora me disparam em... Nossa, incrível! Porri, ta da esquerda, seu Ander Esquerda? E entrou na bandeira que a gente tava, acho que é assim Ah, lazareta Tem um atrás de você também, correndo aí Caralho, o cara me matou o ca... Não deu tempo pra continuar aqui, ele mexeu antes O cara me matou Nasce comigo, é alguém? Nasci Pode nascer Cadê dentro da casa? Chegando o caminhãozinho, ta chegando o caminhãozinho deles aí Ah, parece que eu parei, falei que não tá Peraí que eu salvo o que caiu Peraí que eu salvo o que caiu Tem um caminhãozinho deles aí nascer, aí embaixo Eles tão no... Tão na trincheira vindo da... Na direção da... Quem tá correndo lá atrás é o... Perto do... Do... É engraçado né Matou aí nas costas Ah, caralho Mais uma granada e destrói o caminhão aí Foi pra fita Mas tem um correndo lá atrás também já Vamo lá Vamo lá, eles tão bem... Vem naquele lugar que tava todo mundo junto Na bandeira C Lá, clá Aqui ó Ah... Quem que matou? Foi um Snark Foi aí vocês Vou arrumar aqui ó... Aqui ó... É, o Mark ia dar umas referências aqui Olha o mapa, tem a bússola, na direção da bússola Eu vejo esse cenário, eu só fico imaginando um Sky com um gráfico desse Caralho Podia, né? Olha o cenário Eu morri com um sniper, campeando em cima do topo do morro, a direita, indo pra cima Ah, lazarena Nossa, matou todo mundo Justamente esse aí, duke de rama Nossa, limpou o tio O meu foi outro aleijinho Se você tropeçou na pedra, caiu, bateu a cabeça e morreu Acho que vai ter percebido no teu corpo Não, tava longe Caralho Que tira o paraíso de canhão O camper de Roma me matou de novo Mas eu matei um amigo dele Eu não fiz nem respawn e o cara me matou. Não se vê, não se vê. Que caralho, velho! Não se vê, velho, não sei. Estão campeando os filhos de remil puta. Agora você não está em Sniper. Como você está aqui? Para cá, para cá. Nossa, que merda. Boilhinha, playboy. Vai tomar, meu c**o. Estou caindo agora. Estou na F. Fiquei duas horas, Mark. Eu, cara. Não se preocupe, não muere. Viu com a cara. Eu te peguei. Nós perdemos o objetivo, Duff. Ganhamos ainda. Ganhamos ainda. É, mas o outro é o Verdun, acho que nem tem que tem. Acho que nem tem que tem. O outro é o Verdun. Ai, Mark, que sorte você está longe. Como sempre, eu sou o que mais morro do tipo. Eu morri demais. Eu não morri nada, cara. Eu passei metade da partida dentro de um tanque. Morri 32 vezes. A classe mais difícil de jogar é o médico, cara. Você tem que tentar salvar o cara. Normalmente você morre dentro do tanque. Tem. Estou na hora no fundo. Não sei. Avião. Mindado. Ah, não. Esse é o mapa. Confundi o mapa. Puta, esse só dá sniper só pra ficarem puto. Cavalo. Esse tem avião. Esse tem todo tipo. Mas é sniper só pra vocês ficarem puto, hein. Tem. Tem tanque nesse mapa, Ander? É só caminhão. Caminhão. Caminhão? Você não consegue, as coisas, definir qual tipo de veículo. Hum. Mas tem avião nesse mapa. Tem. Certo! Feche! Vamos lá! Nós temos tomado o objetivo de Edward. Lá vai o Nacho com seu alazão Pé de pano Ah, estou atrapado aqui Está pegando assim o que? Vamos, não o mato É horrível que não mora O cabalinho vai morir Tem que ir lá, é horrível Ah, eu estou atrapado Ah, eu estou atrapado Ah, eu estou atrapado Ah, eu estou atrapado aqui Oh, meu Deus É verdade O Ender, ele é um caminhãozinho velho Ah, eu estou atrapado agora Oh, meu Deus Nossa, quase Nossa, quanto Snipe, cara Vai tomar no c**o Não sai nem bem nem não Mané Eu e o cara Os caras se destruíram com os caminhões Qual o c**o? Qual o c**o? Qual o c**o? Se quiser Ah, filha da p**a Nem o cara Velho O cara que deu nada Matando com esse pistola aqui Ah, tem um vírgula na base, hein Quem morreu Cavalinho Vem Ok Se estão disparando do outro lado do mapa O que é isso? Cara, estão tão longe, cara Me vão obrigar, me vão obrigar Tira, caralho Nasce aqui comigo, nasce aqui comigo Tentar ir nascer, hein? Ah, filha da puta Ok, vai aí, filha da puta Ah, caralho Na B-Alpha tem um monte deles ali Oss Caralho, onde eu peguei esses caras, velho Vocês não vão acreditar Eu vi Tá só escutando os tiros Puta, cara, o melhor foi Uma granadinha Que eu acertei, cara Vou até gravar esse replay Que só foi bom Ah, não acredito que trago a perda do show no play Caralho Ah, estava me bem Como é que você faz Para gravar as jogadas que você faz O Versace? Você deixa gravando toda hora Assim? Como é que é? Incrível que eu estou dando porrada Que alguém vai morrer Que alguém vai morrer Que alguém vai morrer Incrível que eu estou dando porrada Que alguém vai morrer O que está em cima, campeonato? O que foi o Macau? O que foi o Macau? Você perguntou do Shadowplay? É, como é que você faz o Macau? Eu deixo ele para gravar em sombra Em Shadow, que é o modo normal dele Ah E aí, eu deixo ele setado o meu para 20 minutos Aí ele grava os últimos 20 Você dá ALT e F10 Ele fica sempre gravando assim? É, ele fica fazendo um Shadow de tempo de 20 minutos De 20 minutos Aí quando... Ok Espera aí que... Cuidado aí com a porta Já morri Mas o cara morreu também Aí quando você quer salvar O ALT e F10 ele grava os últimos 20 Vou salvar você, Ander Ah Ah, já... já deu o tempo Tava dando Valeu, Ander Eu morri, filho da puta Que viada Que viada Hum Estão todos Estão todos campeando Acostados Estão todos campeando Acostados Tava com o ventreador Um cavalo O cara não morre É filho de uma puta Toma na cu Um cavalo Um cavalo especial Ah Nossa, pode ser mesmo Oh Ah, vai se foder O cara com zero ali E mata ele Um cavalo especial Um cavalo especial Oh O que você fez, chui? Eu vi fogo nele lá, mas não sei se vai fazer damage, não é isso. Ah, se forneceu. Tá pegando fogo. Ah, tá bem já. Macau! Oi! Sobe aqui! Olá! Olá! Alô! Cadê o Peter pra falar alô? Ganhei o Peter pra falar sim, né? Alô! Alô! Noder, dá pra gente parar no drive-thru do McDonald? Vou parar ali não. Temos perdido o objetivo, Charlie. Eita viado! Caralho! Tinha uma mina! Eu saí do veículo! Não vi que... Não vi que tinha mina. Não vi que... Não vi que... Ai, ai, que aburrido. Vai, cabalha para a tua esquerda. Tudo agora, cara. Uno nasce? Tudo agora. Atrás, atrás. Tem um sniper campeão aí. Fila da puta. Cara, mirá, mirá, mirá onde está, hijo de puta, esse. Não sei, que que tá tirando aí? Uma ca... Foda da puta. Um cavalo. Um cara de cavalo. Duque de Roma. Campeando aí, atrás de la piedra. Se acha que o quê? Que isto? Colo Bluri? Coisa da puta. Coisa da puta. Ah, tem outro sniper campeão. Fiquei mirando aquele atrás da pedra e lá demorri para o outro. Ah, cara, que piada isso, velho. Por que que nosso tanque tá parado ali? Não tem tanque, né? Agora não pôr, né? Você é rico. Né? Se morra. Ah, laçanha. Ah, velho, isso não existe, cara. O que é? Eu descarreguei dois pentes dessa metralhadora do cara cavalo. Não, os caras do cavalo... Do cavalo, acho que tem um tipo de armadura, porque eles chamam de elite. Puta, com bala a ca... Achei meio rola, velho. Que bosta, cara. Com bala a... Existe uma bala a ca... Que você consegue destruir tanque. Caraca disso. Só que não mata o cavalo e nem o cara que tá no... Difícil de matar o cara. Não sei não, Ander, mas acho que cagaram o jogo, mano. Puta, eu vou morrer na verdade aqui. Morri pro biscoito mole de novo. Puta que pariu. Ah, você tem muito camper, cara. Oi. Jogo cheio de campers. Não, não, não. Esse do cavalo é foda. Esse eu achei muito foda. Estou olhando para se... Não vou encargasar. Suicide mission. O Sniper tem uma bala a ca... Que fala, não sei se vocês já viram. Que é como se fosse uma bala perfurante dela. Mais forte. Daí você consegue desabilitar... Veículo. Só que não mata o cavalo e não mata o cara que tá no cavalo. Difícil de matar... É ridículo, velho. Ridículo. Isso não é essa, hein, Nath? A armação pulou no ar. O que é? 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 A armação pulou! Nossa, eu morri com o Renato Love Metal. Nossa, eu creio que eu consegui os seus Game Tags, velho. Nossa, que pariu. Depois o nego pergunta porque eu jogo no time argentino e no destino eu jogo num clã europeu. O que é o cara? Não me pude mover. Se disparam de todos lados. Serenidade e terra. Estamos com três bandeiras. Vamos tentar manter quem sabe o que é. O que é que é? O que é que é? O que é que é o cara? O que é que é que é o cara? O cara? O cara? O cara? mas já tem um sniper já mirando de longe já Sabe qual é o grande lance? É que a gente está jogando... O que é? É que a gente joga esse modo Hardcore aqui e o jogo é balanceado no modo Core Nath, tem um cara atrás dessa casa onde você está aí Estou indo, não nasce não Ah, que marquinha... Fui que ele matou um cara na faca e virou e deu um tiro Aí tem uma dela Ah, mas que... Acho que não Nós perdemos o objetivo Charlie Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso cara, que ridículo velho Nossa cara, se liga do cavalo, que coisa chata Não, velho, é louco cara, eu descarreguei a pistola acertando os tiros do cara e não morre Não, é difícil pra caralho Tem uma missão, tem uma missão que é pra desbloquear uma arma, achatando o que que era Você tem que matar 5 desses caras É, só se for com blindado Nem com blindado, morta, tava ali com o caminhãozinho tirando o monte, o cara não ia Não, não, mas alguém que acerta os tiros, né Mark Então, na verdade tem que matar Você só ganhou ponto, mas o cara não morre Tem que matar sim com um balacar Só que balacar é uma arma, é só uma sniper E ela demora pra carregar, um tiro demora um tempão pra carregar Só que porra, você não mata o cara, é difícil Na casinha aí na frente, de novo, caralho Merda que esses snipers, com a doura de pau Abre-se Aventa mais Ah, é difícil Na sua animidade do jogo A classe não chama mais médicos, chama gassade Só eu uso Hahahaha Ai, caralho Ah, sem chance de jogar assim, mal... Oxe, eu me ganhei sem balanço Há vindo dois veículos na série Ai, ai, ai... E um monte de sniper no... Não adivinha, adivinha qual foi a arma que me matou, só a chance? Sniper? Ah, parabéns Nath, como que você sabia? É, porque... também cara, tu morreu no braço de sniper É que estão vendo onde os snipers estão do outro lado do mundo Engraçado, e estão perdendo ainda Ah, veículo do caralho Deixa eu ter isso em prática assim Não, eu mataria todos, se eu ter cinco de puta Ah, meu co... É que esse mapa é campo aberto, né? É difícil não pra jogar sniper Deixa eu sair deles lá na arma Nossa... Nossa! Nossa! Mas pra quem for estar na cena, dentro daquele container ali, tem uma bagão de trem... Peguei um camperano e morri com o Zack Hahahaha ai meu deus, Macau segura minha mão ta acabando cara, eu matei um cara campeonando do meu lado ele tava dando um combo, Macau olhando pra uma fresta ó, ta vindo caminhada lá na frente e atrás da casa ainda cê também tem um sniper vamos nascer aqui com o Pedro Romeo e que morriu nasco milho aaa, carai, de onde você veio Caralho Tem um cara dele, vai cá Uhum Puta, eu não acertei Nossa, salvei a vida do carinha Vai parar do caralho, vem pegar bandeira Na beira, tem bombos É, mas tá pausa Ah, pelo visto que de bengala tá do nosso lado agora E o que? Tá durando Tchau 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 Tá louco? Ih, mas eu saí do veículo e já explodiu o veículo Não, eu consegui coisar Tô pegando fogo aí Eu já era Olha o cavalo Ah, imagina se não me matou. Ah, se não me matou eu também. Eu não te falei que estava pegando fogo esse teu veículo. Mas eu sou coisa aí, eu consertei. Ele não conserta? O cara conserta, cara. Eu acho que não, hein. O Ander tem que ser mecânico agora. Mas claro que o cavalo ali, que mata... todo mundo. O parque é mecânico, eu não entendi. Nós perdemos o objetivo, Edward. Puta, agora eu fudei. Caralho. Olha esse cara de cavalo de novo. Ele não conseguiu matar o cara. Ele vai para B, ele vai para B. E acho que ele vai... E vai pegando vida indo esse cavalo que estava com 80 agora está com 34. Pegaram, cara. Perdemos a ilha lá embaixo. Pois é, tem que ir na ilha, quem morrer vai na ilha. Morrer, vou na ilha. Eu provavelmente vou morrer indo para ilha, mas eu estou indo. Já, já pegaram. Estão pegando aqui. Vamos nesse avião aqui. Vamos nesse avião aqui. Ah, caralho. Vocês estão ganhando. Vocês estão ganhando. Onde eu estou? toma cuidado para não dar kill a toa agora ai ai de novo ah caralho um kit de sentry está disponível perto da sua localidade ah cadê o caralho? ai o caralho com 2 e vira aquele veículo e não vira ninguém? é o barquinho que está no veículo não tem um que é eu mas tem outro ganhando mas tinha a carinha ali a floresta chegou ah a mesa não agora o que ligou a floresta a floresta a floresta a floresta mas é que a gente jogou bastante mapa novo mas tem muito mais mapa novo tem muito mais mapa novo ah como não foi o nosso pelotão melhor vai tomar no cu a floresta o louco já sabe de quem já sabe por que a gente se esforçou bastante não cara pra mim deu por hoje já um mapa mais um mapa mais não vou descansar vai dar cedo amanhã ah tá bom não deixa deixando-nos a nosotras na guerra não? sozinho já estou desertando assim são os amigos, sabe? te deixam na guerra por ir solo é, pior que eu já volto também já vim pô Macau sou isso aí? um abraço mano vou cara, amanhã estou aí de novo beleza, meu irmão, abração falou pra vocês moçada até amanhã buya não ele sendo bom não não é não é não é não é eu não é é não é Ah, por que eu fico errado, cesar, puta Ah, por que eu fico errado? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu casalho saiu também? Sim, segui aí volvendo. Vou jogar esta e vou assim. Ah, também chegou a Samajestri. Tem que trabalhar para casar, não? Se casar, pode atender o Star Citizen. Por favor, está volando no domingo. Tudo para casa. Tudo para casa. Não aperte. Ah, mas que caralho! Não. Nós perdemos o objetivo. Não. Não. Não, não. Não. Não era demais, não. Não, não. 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 Nós pegamos o Objetivo Butter. Nós perdemos o Objetivo Charlie. Nós perdemos o Objetivo Charlie. É incrível a quantidade de veste que eu muero para estupidez. Caramorqueiro. Semper. Tem2 caras aí. Menu desiguita. Só vem você, mano. Ah, mas tem dois caras. Pegou? Peguei um, peguei o outro. Estão perdendo os seres. Estão perdendo o lado agora. Estão perdendo os seres. Estão perdendo o lado agora. Estão perdendo o objetivo. Tem um raquinho que está isolado aqui. Estão perdendo o objetivo. Estou errado. Ah, eu fui salvando. Estão perdendo os dois. Estão perdendo o que eu vou. Vamos provar a ver... Vamos provar a ver... O que acontece, não? Depois de não levar tanto tempo? Não... Não consigo fazer nada... Vamos... Ah, mas que caralho... Nós estamos perdendo o objetivo, Charlie Vamos ver... Nós perdemos o objetivo, Charlie Há um lado, o inimigo tem a mão Que maluco, velho... Nossa, eu estou doceio nenhum... Ah, vai tomar no cu, os caras estão atindo... ...posta na gente, sabe? Mostra aí... Nossa, você deitado ali, o cara não tirou em você... Haha, tu não me via? Tomar no cu... Nossa, eu monto lá pra trás você... Nossa, eu monto lá pra trás você... Nossa, eu monto lá pra trás você... Ok... 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 Ah, pode avançar... Ah, pode avançar... Ah... Ah... Oh shit... Que virou? Ah... Ah... Ah, mamá... Ah, mas está boa para lá, bicho... Você já está bem... Ah... Falei pra você Falei pra você Falei pra você Muito boa noite Parou, hein? Falei pra eu, Nath Falei pra ele Pode ser que eu vou sair de ele Eu vou sair de ele Termina ele e eu vou sair Tá bom, tá bom Tá bom Eu estava falando, eu tenho que trabalhar para gastar Para sustar os seres Assim como eu faço Tem que trabalhar no domingo Tem que jogar Isso aí Se dá, eu não vou jogar Quero saber Ah Foi o horda Tá difícil Tanto diferente não Do que a gente está habituado Sim, perdi a prática Estou... Estou morrendo demais Nesta última partida ainda achei que Mesmo morrendo por muito Recuperé um pouco de jogar O jogo é uma época de mim Os tiros têm que ser precisos Estou conseguindo Estou conseguindo Sem prática ainda Não é impossível E 150 de ping Tem que jogar Isso aí não é desculpa Porque eu jogava com o servidor Light O ping O ping Já não é desculpa O dance Já não está acostumado mais De jogar com as armas Mas mudou muito Aí eu também Isso aqui Ficou muito diferente Não posso mover Me mover Me mata Não consigo mover Estou morto Estou na frente Estou morto 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 Tchau, tchau. O que é isso? Um, 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 dois, dois. Ah, não sei o que eu mori em dia, do mesmo. Ah, não sei se é moridinha, do mesmo. Ah, não sei se mori em dia. Ah, não sei se morir em dia, do mesmo. Ah, não sei. Ah, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.